É assim, o podcast ele tem um, ele alcança assim algumas coisas que a pregação comum às vezes não alcança. E quando eu estive nessa posição aí de ser convidado e gravar aqui, eu pude mandar o meu podcast pra pessoas da minha família que não me ouvem mais quando eu chego pra pregar a palavra. Mas o podcast eles ouviram e eu coloquei frutos disso. Então talvez Deus te use nesse sentido aí também. Amém. Amém. É, o podcast tem esse lugar também. Verdade, Guilherme. Seja bem-vindo, pessoal, a mais um podcast. E hoje a gente tá com o Pedro Moura. E aí, Pedro. E aí, galerinha. Como é que vocês estão? Paz, meu nome é Pedro. Sou lá de Braslândia, Igreja Casa da Benção. Tô muito feliz de estar aqui essa noite. Espero poder contribuir na vida de vocês, que seja um bate-papo, né, edificante e que vidas sejam alcançadas através desse podcast aqui essa noite. Amém. Eu tô hoje pagando uma promessa aqui. Brincadeira. É verdade. A gente tava no Congresso de Jovens, né, Guilherme, só pra comentar aqui, né, e na época a gente lançou o podcast, né, e eu falei assim, ó, eu falei pro Pedro, pra banda, né, depois a gente vai chamar a banda, se Deus quiser, né, aí só tem que se estruturar aqui, né, pra colocar todo mundo da banda na mesa. E a gente chamou você e o Atos também, né, que ele veio antes aqui, né, conversar com a gente também, e foi benção, né, e eu tenho certeza que vai ser benção, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Pedro, né. Amém. E aí, como eu falei, na época do Congresso, a gente tava lançando o podcast, né, e a gente divulgou e tudo, né, e os meninos viram lá, aí eu falei, ó, vocês vão tá lá, se Deus quiser. Amém. Estamos aqui, junto aqui. Eu amém. Muito grato a Deus. Amém. Pra glorificar o nome do Senhor. É isso? Amém. E foi muito engraçado aquela vez, porque a gente tava no altar, eu e o Tiago, no meio da passagem de som, assim, foi depois, eu acho, da passagem de som, o Tiago subiu lá, não sei se foi antes ou depois, a gente começou a trocar uma ideia, né, ele começou a falar do podcast, eu falei, mano, bacana, velho, porque o nosso ministério lá, ele começou um podcast também, é, só que, igual eu falei pra vocês, tá parado, tá parado, depois de um tempo eles pararam, só que eu acho muito bacana essa visão, esse projeto, porque eu acho que a igreja tem que tá nesses lugares também, esses lugares de conhecimento, digamos assim, porque isso aqui é um bate-papo, né, é um bate-papo, é conhecer, são histórias, são, é dividir, dividir histórias, dividir experiências de vidas, e eu acredito muito nisso, sabe, acredito muito no testemunho, no poder que o testemunho tem, o poder que o testemunho pode edificar, o poder que o testemunho pode salvar alguém, sabe, acredito muito nisso, e, de verdade, eu espero que, pelo menos uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz, se for alcançado por esse podcast, vai ser pra honra e glória do Senhor. Amém, vai sim, vai sim. Paulo vai falar sobre falar entre si, com salmos, cânticos, e Paulo não tinha em mente um podcast, quando ele escreveu a carta. Você pensou se naquela época tivesse um podcast, como é que ia ser, entendeu? Eu creio que ele falaria muito. Eu ouviria todos. Mas, trazendo um pouco pro mundo moderno, a gente tem essa oportunidade de ter essa plataforma, de ter esse ambiente de praticar esse princípio, que é falar das coisas do Senhor, e como eu disse, eu colhi frutos disso, você vai colher frutos disso, é uma visão que Deus colocou no coração do Tiago, e a gente é grato a Deus por isso. Amém. E, só pra completar aqui o que a gente tá falando, hoje no YouTube a gente pesquisa podcast, tem podcast de tudo quanto é coisa, mano. Podcast de gente que fala besteira, podcast de gente que fala coisas construtivas, e por isso que eu falo que a igreja tem que estar nesses lugares também. A gente tem que estar nesses lugares onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas compartilham experiências. Mas, isso é produtivo, isso é, de certa forma, se torna algo produtivo pra quem tá vendo, sabe? E, igual eu falei, eu acredito muito nisso. E, espero que rompa mais e mais essa visão, assim, que esse projeto que Deus colocou na vida do Tiago, eu creio que tem alcançado vidas, eu creio que tem, assim, dado resultados positivos, porque é inevitável o reino de Deus ser proclamado em algum lugar e continuar da mesma forma. Isso é impossível de acontecer, sabe? Verdade. Então, que vidas e casas sejam tocadas aqui, por esse podcast. E aí, Pedro, já nasceu crente? Não. Essa é a minha pergunta. Ah, o imbecil evangélico. Você é neto de Deus. Mano. Como foi a sua caminhada aí? Cara, eu sempre fui do Ministério Casa da Benção, Igreja Casa da Benção, né? Hoje é conhecida como Casa da Benção, mas o nome mesmo do papel é Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus. Porque o meu ministério, no qual eu faço parte, ele surgiu, acho que há 64, 50 e quase, quase 60 anos atrás. Vamos botar assim, porque eu não lembro muito bem a idade. Mas, surgiu lá em Belo Horizonte, não sei se vocês já conheceram, já ouviram falar no Missionário Apóstolo D'Oriel, ou Missionário Apóstolo D'Oriel, Apóstolo D'Oriel, que é o fundador da minha igreja, do meu ministério. Ele era aqui de Brasília, fundou a igreja lá em Belo Horizonte e veio aqui pra Brasília, por uma visão de Deus, uma visão de expansão do reino, ele veio pra cá. E o ministério, ele tinha um... Ele era um ministério que o nosso líder, o nosso fundador, ele tinha uma visão muito forte em cura, em milagres. Mas, foi onde ele foi ativado, sabe? Foi onde ele foi... Onde Deus ativou ele. Porque ele foi... Ele conheceu a Jesus, ele teve esse impacto na vida dele em uma cruzada evangelística, sabe? Onde os missionários lá, não sei de onde eles são, mas eles vieram de fora e fizeram uma cruzada evangelística lá em Minas. E ele foi numa dessas e lá ele viu curas e milagres acontecendo e Deus ativou ele naquela área. Sabe? E de lá ele começou a ministrar, começou a abrir... Os primeiros cultos foram na praça, foram numa praça. Aí, depois foram pra um templo. E por isso que ficou esse nome Casa da Benção. Casa da Benção. Foi por causa disso. Esse nome ficou famoso. Mas o nome mesmo é a Igreja Tabernáculo Evangelico de Jesus. E eu sempre fui desse ministério. Meus avós, meus pais, eles cresceram lá. Meu avô era pastor na Ceilândia. Ele ficou um tempo afastado, ele voltou agora. Meu avô ficou 20 anos afastado e era pastor. 20 anos bebendo, 20 anos, sabe? Nessa vida mundana, nessa vida onde o único destino é o inferno. E ele ficou 20 anos afastado e pra honra e glória do Senhor ele voltou agora. Então, eu sempre vim dessa família, assim... Com a base, sabe? Com a base cristã, sabe? Meus avós, meus pais, sempre foram. Só que eu nasci... Meus pais, eles eram mecá, meilá. Mecá, meilá. Na época, eu fiquei muito tempo sem ir na igreja. Mas eu sabia que eles eram cristãos, mas aquele cristão, sabe? Cristão que é meio que um pé na igreja, eu tô no mundo. Aquele famoso um pé na igreja, eu tô no mundo. Crente Raimundo, né? Crente Raimundo, é esse mesmo. E... A gente ia mais na igreja, na catedral, que era a sede. Antigamente, a gente ia na da Ocidental, porque eu morava na Ocidental. Vocês conhecem a Ocidental? Sim, conheço. Vocês chegam em Lodebá, mas não chegam lá. Vocês chegam em Lodebá, mas não chegam lá. E a gente morava lá, um certo tempo a gente congregou numa Casa da Benção de lá. Eu nunca, mano, nunca congreguei em outra igreja a não ser essa. Eu sempre fui dessa, desde que eu me entendo por gente, eu sou Casa da Benção. E a gente passou um tempo congregando nessa lá, eu era bem pequenininho, bem pequenininho. Aí a gente saiu, ficou um pouquinho afastado. E a gente ia mais na sede, só tomar ceia. Passava o mês, voltava, tomava ceia. E a gente viveu desse jeito, né? Até que o Senhor, ele chamou o meu pai pro ministério, sabe? Meu pai entendeu o chamado dele. Porque, cara, é inevitável você viver numa família dessa, uma família que tem pastor, uma família onde tem obreiro, onde tem pessoas que servem a Jesus e você não tem esse mesmo chamado, sabe? Às vezes não pode ser pra pastor, mas pode ser pra servir no reino, sabe? Tem disso, sabe? E meu pai, ele foi chamado por Deus. Foi numa fase muito difícil da nossa vida, porque meu pai, ele era... A gente tinha uma vida até muito boa, estável, porque ele era técnico de enfermagem, só que ele cuidava de... Ele acompanhava idosos, sabe? E pra quem trabalha nessa área, sabe que é uma área que dá muito resultado financeiro. Eu falo assim, só que é aquela, você trabalha dia e noite sem parar. Eu ficava 15, 20 dias sem ver meu pai, só que o dinheiro vinha, só que eu não tinha contato com meu pai. Não tinha aquele contato mais próximo de pai e filho, sabe? Por mais que eu via ele, só que eu via ele, ele já ia dormir, sabe? Porque chegava cansado. Até que Deus chamou meu pai. Deus chamou ele, ele, por alguns motivos, ele perdeu os contatos que ele tinha e não conseguiu trabalho mais nenhum. Foi onde ele, meu tio chamou ele pra acompanhar ele numa viagem, porque meu tio, ele faz parte da direitoria, fazia parte da direitoria, né? Então ele viajava pra visitar as igrejas e saber como é que tava indo. E numa dessas viagens, meu pai foi. E lá, foi até pra São Paulo, Mogi das Cruzes. Onde ele foi encontrado por Deus lá, ele foi ativado. E quando ele voltou, ele já voltou trabalhando no ministério aqui na sede. Foi quando a gente começou a vir mesmo, cultuar mesmo, congregar. Na sede é Taguatinga? Na sede. Taguatinga sua aqui, a nossa sede. É a Catedral da Benção, né? Foi onde a gente começou a frequentar a igreja mesmo, de verdade. Aí ele começou a servir na igreja. Ele começou, como minha família era muito envolvida na parte técnica, mídia da igreja, som, audiovisual. Ela era muito envolvida e ele acabou entrando nessa área também e servindo lá nessa área. Aí, conforme o tempo foi passando, ele recebeu a proposta de ser líder de jovens lá. Ele aceitou, tivemos, acho que foi quatro, três anos lá na liderança. Minha mãe também, ela consequentemente se tornou líder do Ministério de Adoração com danças também. Você tinha quantos anos? Cara, nessa época eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Aí, foi onde Deus começou a me chamar também. Nessa época aí, foi onde Deus começou a me puxar também. Você servindo? Porque era um negócio muito... Cara, eu aprendi... Se tem alguma coisa que eu aprendi com o Ministério dos meus pais, eu servi, sabe? Eu servi, ele ficou muito marcado em mim por causa do Ministério deles, no caso. Porque a gente morava na Ocidental. E pra você vir da Ocidental pra Taguatinga, quem conhece, sabe que é um pouquinho longe, não é? Não é daqui, é Águas Claras e Taguatinga. Sim. Sabe? É um pouquinho longe. Então, o que a gente fazia? A gente, até então, a gente só... Meu pai, ele ia todo dia, porque ele servia de fato lá. Ele passava o dia inteiro lá, porque lá, às vezes, chegava alguém querendo oração, e tinha que ter alguém lá. Chegava telefonema, pedindo oração, tem que ter alguém pra atender, né? E ele ficava lá o dia inteiro, todos os dias, servindo lá. Só que aí, a gente ia no final de semana, que era pros cultos. Rede de jovens e culto de domingo, da família. Beleza. Só que a gente ia da Ocidental pra Taguatinga. O que a gente fazia? A gente dormia lá na igreja. Todo final de semana, a gente dormia na igreja. Pra não ter que ir, voltar e voltar. Pra não ter que voltar pra casa, sabe? Sim. Então, isso foi uma fase que marcou muito a minha vida, sabe? Essa, esse... Como é que eu posso dizer? Essa... Intensidade. Intensidade, cara. Foi algo muito intenso. Sabe? A gente dormia numa sala menor que isso aqui, mano. A gente dormia numa sala menor que isso aqui. E tinha... Eu lembro que a gente botou uns colchãos, aí a gente começou a colocar... Fazer como se fosse um quarto mesmo. A gente chegou, só tinha poeira, aí foi aparecendo um colchão aqui, um colchão ali. Quando foi ver, já tinha um micro-ondas, depois tinha uma cafeteira, sabe? A gente viveu ali. Teve vez da gente passar cinco dias dormindo ali, sabe? Porque tinha evento na igreja e a gente tinha que participar, servir. A gente passava cinco dias ali ou mais, sabe? E foi um momento muito marcante na minha vida, porque eu vi o preço do servir, sabe? Eu vi o que é servir o reino. Eu vi o que é você viver em prol de uma coisa que você acredita, sabe? Porque a gente chegava, às vezes, na sexta. A gente chegava, às vezes, na sexta porque tinha algum culto na sexta e a gente queria participar. A gente ia na sexta. Passava o sábado inteiro lá. Depois tinha culto dos jovens no sábado. E dormia lá de novo. Domingo de manhã tinha culto. À tarde tinha culto. Lá eram três cultos no dia. Tinha nove horas da manhã, três horas da tarde e sete horas da noite. A gente servia em todos os cultos. E, mano, foi algo muito intenso na minha vida. Foi onde eu descobri mesmo o que é você pagar o preço por algo que você acredita. Por algo que você está encruando em você, sabe? Está entrando dentro de você. E, para mim, foi muito marcante. Foi onde Deus começou a me puxar. Antes disso, eu já tinha tido algumas experiências com o Senhor. Quando eu tinha dez, onze anos, por aí, eu tive uma experiência com o Senhor. E minhas experiências, a maioria delas, foram através da adoração. Sabe? A maioria das minhas experiências com Deus, dos momentos que eu tive com eles que me marcaram, foram através da adoração. E com dez, onze anos, foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo, Deus, que isso é real, que isso não é loucura, sabe? Foi numa santa ceia lá na sede, lá na catedral. É igual eu falei, a gente só ia na ceia. Foi numa dessas santa ceias que a gente foi. Em um dos momentos lá, o ministro de louvor estava ministrando. E ele, eu não sei se vocês já conheceram a música Gera Santidade. Gera tua santidade. Nunca ouviram, né? Não. Mano, essa música, ela marcou muito minha vida, mano. Muito minha vida. E foi através dela que eu senti o Espírito Santo. Que eu conheci o tocar do Espírito Santo. Eu era muito novinho, muito novinho mesmo. E eu não conhecia muito. Não conhecia muito. Eu não tinha uma base firme do que era aquilo. Tanto é que eu fiquei sem entender, sabe? Porque do nada me deu uma vontade de chorar copiosamente. Do nada eu comecei a sentir um negócio muito esquisito no meu corpo. Uma sensação de que tinha algo querendo sair pra fora. Sabe? Algo em mim não estava se contentando dentro do meu peito. E eu tinha que colocar pra fora. Sabe? Seja com palavras, seja com choro, seja com... Sabe? Uma vontade muito grande de me derramar na presença de Jesus. E foi nesse dia que eu senti, que eu conheci mesmo o tocar do Espírito Santo. Até então eu nunca tinha aceitado Jesus. Eu nunca tinha levantado a minha mão pra aceitar Jesus. Porque às vezes a gente acha que por você nascer esse filho, a gente acha que a gente já tá salvo. A gente acha que o nosso passaporte já tá garantido. Mas não. Nesse dia eu não aceitei Jesus. Nesse dia eu não aceitei. Eu fui aceitar, acho que eu tinha uns 17, 16 anos já. Foi num encontro com o amor de Deus, que meu ministério promove esses encontros com o amor de Deus. E eu aceitei Jesus, aceitei a Cristo nesse encontro. Beleza. Aí voltando pro assunto lá do ministério dos meus pais, ao qual Deus começou a me chamar. E foi na pandemia, onde tava tudo parado, né? Tava aquele caos, aquela maluquice no mundo. Foi quando eu tinha um violãozinho lá em casa. Um violãozinho de nylon, que meu pai comprou pra aprender, só que ele nunca pegou no violão. E esse violão tava lá parado no meu quarto. Ele pegou esse violão e nunca, nunca... Ele falou, ah, vou tentar aprender. Só que nunca pegou no violão. Acho que se ele pegou uma vez ou duas, foi muito. E ele acabou ficando parado lá no meu quarto. E um dia lá, no meio da pandemia, a gente tava no meio da pandemia, aquele isolamento todo. Eu sentei o que fazer, não tinha mais nada pra fazer dentro de casa. Todo mundo preso dentro de casa. Eu ouvi o violão lá, eu não sabia nada de violão. Não sabia nada, 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 nada. Só que hoje na internet a gente tem muita coisa, né? Hoje na internet o que a gente quiser fazer, se a gente não aprender a profundo, na profundidade da coisa, pelo menos o básico a gente vai aprender ali. Sim. E eu vi o violão, o violão me viu, eu peguei ele pra tocar. E eu nem sabia afinar um violão. O violão todo desafinado, porque tinha muito tempo parado. Todo dia um desafinado. Aí a primeira coisa que eu pesquisei é como é que afina um violão. Pesquisei, baixei uns aplicativos lá que afinava violão, tentei, rodava pra lá, rodava pra cá, até que eu conseguia afinar o violão. Aí eu fui lá no YouTube, coloquei lá como tocar violão, musiquinha é mais fácil de duas notas. Pum, aprendi uma música. Aí conforme isso foi aprendendo, foi aprendendo. Aí quando começou a ter os cultos presenciais, voltar aos cultos presenciais, eu já tava sabendo tocar violão, pelo menos nas notinhas mais de boas do violão, as notas mais naturais, menores e tal. E a galera me chamou pra tocar uma vez no culto. E só que tinha um detalhe, eu nunca tinha tocado em pé. Eu sempre tocava sentado na minha cama. E se, eu não sei se tem essa gravação lá ainda na página da nossa igreja, lá da sede, mas se você puxar lá, eu tô sentado mais ou menos assim no chão. Uma altura assim, menor que essa mesa aqui. Porque eu não sabia tocar em pé. Eu só tocava sentado. Aí essa foi a primeira vez que eu toquei na igreja. Eu toquei sentado porque eu não sabia tocar em pé. Aí desde lá eu fui criando essa paixão, sabe? Essa vontade. E meus pais, eles eram líderes jovens lá, até que eles receberam o chamado pra pastorear a igreja. Que é a igreja na qual a gente tá hoje. Que é a igreja de Braslândia. Lá em Braslândia, né? Lá em Braslândia. Qual foi o ano? Mano, foi em 2021. Agosto de 2021. Agosto de 2021. Foi quando a gente foi pra lá. E eu toquei lá no Jovem duas, três vezes no máximo. No máximo aí. A gente foi pra lá, beleza. A gente começou a caminhar com a galera de lá. E eu entrei pro Ministério de Louvor de lá. Comecei a tocar. Mas eu só tocava. Só tocava violão. Comecei tocando. Até que... Um dia meu pai me fez a proposta de ir pro seminário. Porque nosso ministério tem um seminário. Seminário teológico. E meu pai me fez a proposta de ir pro seminário. E quando ele me fez a proposta, eu meio que dei pra trás assim, sabe? Porque, mano, é algo muito... Muito... Você tem que querer, sabe? Não adianta você ir pra um lugar desse não querendo viver isso. Sabe? E são quatro meses, mano. Quatro meses isolado. Sabe? Eu fiquei quatro meses isolado. Numa chácara... Tu aceitou? Aceitei, mano. Aceitei. São quatro meses isolado numa chácara. Ali no Recanto das Emas. E quando meu pai me fez essa proposta... É... Eu senti que... Pô, é aquilo ali, sabe? É aquilo ali. Mas sabe quando você quer ficar maquiando a coisa? Sabe quando você quer ficar... É... Dizendo pra você mesmo que aquilo não é pra você? Sendo que você sabe que é pra você só se enganando? Só querendo... Enganar o... Tardar o processo? Tentando tardar o processo? E eu comecei a entrar nessa... Nessa vibe na minha cabeça. Só que aí eu... Pô, decidi e fui, mano. E, mano, o seminário foi uma das maiores experiências da minha vida, mano. Tanto em conhecimento, tanto em caráter. Eu fui muito trabalhado em caráter lá. Princípio, mano. É uma surra de princípios que a gente acha que a nossa vida é fácil, mas... Quando você passa por um seminário desse, você vê que o buraco é muito mais embaixo. Você vê que a vida com Deus, o caminhar com Deus, ele é algo simples. É algo simples, mas que tem certas coisas que exigem muito de você. Sabe? E eu fui muito trabalhado nisso, nessa área de caráter. E uma das maiores experiências da minha vida foram lá. Em questão de conhecimento, em questão de saber lidar com outras pessoas. Porque o seminário lá, ele vai pessoas de vários estados do país, né? O meu que eu fui tinha gente do Pará, de Tocantins, do Rio de Janeiro. Então, um dos maiores desafios pra mim foi a convivência, sabe? Foi a convivência e lá foi um dos maiores desafios mesmo, dizendo assim, pra mim foi convivência. Porque você ir pra um lugar desse e ficar quatro meses com alguém que você nunca viu na vida e você dormir e acordar com essa pessoa do seu lado é um desafio e tanto. Sim. Sabe? E o seminário, ele tem essa proposta. Uma das propostas deles é isso, sabe? Porque uma pessoa que deseja caminhar, deseja viver esse processo, deseja viver esse propósito, ela tem que saber amar. Ela tem que saber perdoar. Ela tem que saber lidar com certas pessoas, com o comportamento das pessoas. Tem que saber amar, constranger em amor, sabe? Tem que saber lidar mesmo com o dia ruim, com o dia bom de cada um. Isso a gente tem que saber lidar. E no Caminho com Cristo, quando você se propõe a viver isso, quando você se propõe a dizer pra você mesmo que você vai viver o processo de Deus na sua vida, que você vai viver o processo do Senhor pra você, você tem que entender isso, que você vai lidar com pessoas que às vezes você vai sentir vontade, né? De falar, pô, mano, tu é muito chato, velho. Dá vontade. A gente confunde muito comunhão com amizade, né? Comunhão com amizade. A gente pensa que temos que ter relacionamento com quem temos amizade, afindade. Com quem temos amizade. A ideia bíblica de comunhão é, eu faço parte de você e você de mim, porque ambos somos um em Cristo, e porque somos um, nos relacionamos. Não porque eu tenho afinidade com você tão somente. É claro que a afinidade facilita. E é muito bom que tenhamos afinidade com pessoas da igreja. É necessário, inclusive. Mas esse nunca foi o conceito bíblico de comunhão. Sim. O que é bacana, que o Seminário tem essa proposta, e a comunhão, ela afia o ferro. Ela afia. Você afia o ferro com outro ferro. Com certeza. Eu tenho certeza que alguns colegas seus aí falavam assim, poxa, o Pedro também, né? É, mano, isso é muito louco, porque da mesma forma que eu penso algo, outra pessoa pensa totalmente igual a mim, entendeu? Exatamente. Tem uma visão, né? Tem uma visão da mesma forma. E lá foi muito disso, sabe? E quando eu entrei lá, a diretora do Seminário, é uma senhorinha de 1,60, pensa numa mulher brava. Pensa numa mulher brava. Mas que tem um coração muito grande, sabe? Mãezona, mãezona mesmo. E quando eu cheguei lá, nossa primeira reunião, nossa primeira aula, foi uma aula de conhecimento mesmo. Conhecer uns aos outros, até porque é gente que a gente nunca viu, sabe? São pessoas que a gente nunca viram. Aí a gente sentou lá na aula, conversamos, trocamos, fizemos um bate-papo, trocamos uma ideia. E ela deu umas instruções sobre o seminário mesmo, né? E uma das coisas que ela me marcou, que ela falou que me marcou muito, foi que ela falou que a gente podia ficar à vontade no lugar, porque Deus estava lá e Ele escutava. Ali era um lugar de intimidade mesmo com o Senhor, sabe? Eu escutei aquilo ali e falei, cara, beleza. Só que, mano, o seminário, ele é uma parada muito louca, porque lá eu aprendi a depender do Senhor, sabe? E outros amigos meus, que foram por oferta de irmãos, foram porque... Irmãos ofertaram na vida deles porque não tinham condições, e a gente vê a dependência de Deus na nossa vida nessas horas, sabe? Porque, às vezes, cara, você ficar quatro meses comendo, bebendo, só o que é proposto, e você sentir vontade de comer, sei lá, um hamburguizinho, mano, e, às vezes, não ter o dinheiro pra comprar, sabe? Foi aí que eu vi o que ela falou, poxa, isso é verdade, mano. Foi num dia que eu não tinha um real, mano, e eu queria comer algo diferente, sabe? Pra, tipo assim, matar a vontade mesmo de querer comer algo diferente, sabe? E eu falei, meu Deus, eu não tenho nada, não tenho nenhum dinheiro, mano. Não tenho nenhum dinheiro. Aí eu lembrei do que ela falou, que aqui Deus escuta. É um lugar de intimidade, um ambiente, ele é propício pra essa relação, entre o homem e Deus, sabe? Porque é um ambiente de oração. É um ambiente que tá cercado por pessoas que oram, sabe? Cercado por pessoas que adoram a Deus. Então, o ambiente, ele é propício 24 horas por dia, sabe? Então, eu lembrei de ser, eu falei assim, eu quero comer isso aqui, e eu não tenho um real, mano. Aí, foi aonde que Deus me surpreendeu, e não sei da onde, mano, não sei como, mas caiu uma certa quantia na minha conta, eu fui lá e comprei, mano. Mas isso me ensinou que, cara, a dependência de Deus, mano. São nas coisas simples, São nas coisas simples, mano, pra você ver, algo que eu, sabe, uma vontade mesmo, sabe? Matar uma vontade de querer comer alguma coisa diferente. não que no seminário não tivesse comida, mas tinha, mas era, sabe, aquela coisa, não era todo dia a mesma coisa, mas é uma coisa que se repete, sabe, a maioria das vezes, entendeu? E você acaba querendo comer algo diferente, e foi nessa que eu, cara, provei. Você viu o cuidado, né? Vi o cuidado de Deus nisso. Num pequeno, num detalhe. Num detalhezinho, eu vi o cuidado de Deus. E o seminário, ele me ativou nessa área, porque, nessa área não, o seminário me ativou ministerialmente, dizendo assim, porque até então eu só tocava o violão, só tocava o violão, eu nunca tinha ministrado, ministrado a adoração, nunca tinha cantado. Eu cantava assim, final de culto assim, aquela resenha com a galera, aí eu cantava, uma musiquinha cantava ali, mas ministrar mesmo, um culto, ministrar, eu nunca tinha ministrado. E a pastora, ela sabia que eu tocava e pedia pra eu tocar, só que não tinha, ela queria que cantasse também, né? Aí lá eu comecei a tocar e cantar. Comecei a tocar e cantar. Isso foi em 2021. O seminário na minha vida foi em 2021. E eu comecei a tocar e cantar, porque às vezes ela, ela, ela dava aula também, ela dava aula de, sobre as cartas. As cartas de Paulo. As epístolas, né? No caso. E ela dava essas aulas, e as aulas dela eram sempre segunda. Só tinha aula dela na segunda. A tarde era livre, e a semana inteira era de aula. De manhã, começava na terça, né? Porque segunda era só a aula dela de manhã. A tarde livre, aula dela de manhã. Na terça. Era devocional seis horas da manhã, café da manhã sete, aula oito. Aí depois da aula das oito, tinha uma aula, dez horas, se eu não me engano. Dez horas. e depois do almoço. A gente tinha umas meia hora pra lavar a cozinha. A gente tinha meia hora pra lavar a pia, lavar a louça do almoço, quem tava escalado, né? E depois era a aula a tarde toda. Depois da aula à tarde, tinha uma pausa, eu acho que era cinco horas. A gente jantava seis horas. Depois mais aula. das oito às dez. Isso dia de terça, quarta e quinta. Sexta aumentava porque a gente tinha vigília. Depois da aula da noite, dez horas começava a vigília. Então era uma rotina muito puxada, sabe? Era uma rotina que cansa, sabe? Você precisa ter uma disposição, você precisa estar bem de cabeça, porque é muita informação, mano. O dia inteiro de aula é muita informação pra você assimilar na sua cabeça. E Pedro, e também tá convicto também, né? E também tá convicto do que você quer. Sim. E era uma rotina bem puxada. E a pastora, ela, sabe? Era uma pessoa muito de Deus, sabe? Era uma mulher muito de Deus, muito de Deus mesmo. Uma pessoa muito sensível ao Espírito. Muito sensível ao Espírito. E às vezes na segunda, como teve uma segunda que pra mim foi a mais marcante da minha vida, com adoração mesmo, foi numa segunda de manhã, a gente tinha feito o devocional. Seis horas da manhã, a gente tinha feito o devocional. E era engraçado, no devocional, porque a gente acordava, ia pra sala de aula. Ela não tava na sala de aula ainda. Nesse horário, só tinha a gente e ela na chácara. Porque ela dormia lá, né? Com a gente. e mais uma mulher que ajudava na coordenação da... da... do seminário em si. Eram só elas duas. E a gente ia e todo mundo ajoelhava e era aquele silêncio. Todo mundo querendo dormir. Eu mesmo, mano. Eu acho que eu já... Eu dei umas dez cochiladas já naqueles bancos lá. E quando a gente escutava o toquezinho do salto dela, aí a galera começava Aleluia! Glória a Deus! E era engraçado essa parte. E depois de um... de um devocional desse, nossos devocionais sempre eram marcados pela presença do Senhor. Sempre foram cheios de Deus. E a gente tava vindo de um devocional muito forte que a gente teve. Muito, muito, muito forte mesmo. Presença de Deus muito forte, muito real dentro da sala de aula. E a gente foi pro café e quando a gente voltou, ela pediu pra mim pegar o violão e tocar uma música, né? E ela gostava daquela música do André Aquino quando ele vem. Sim. Ela amava essa música, amava essa música. E ela pediu pra eu cantar ela. Mano, a gente ficou das oito horas até as dez da manhã imersos, sabe? Imersos em uma adoração que eu nunca tinha provado na minha vida. Eu nunca tinha provado daquilo na minha vida. Sabe? Era uma presença tão grande, mas tão grande dentro da sala de aula que o nosso corpo parece que ele não tava suportando mais. Sabe? Foi a primeira vez que eu senti o que era uma adoração profunda. Que que era... Pelo menos tive a ideia do que os anjos sentem do que é o reino de Deus do que que o trono de Deus tá cercado, sabe? Foi a minha primeira primeira experiência mesmo forte assim com adoração no caso. E... Cara, parece que a gente tinha ficado trinta minutos dentro da sala. quando a gente foi ver era dez e meia da manhã. Dez e meia da manhã. Duas horas sem parar. E não era cantando não, mano. Às vezes é o que eu tenho pra mim, mano. É o que eu gosto da espontaneidade do ser humano pra Deus. Da espontaneidade que a gente pode ter pra Deus. Das nossas palavras mesmo propriamente dito. Não que as canções com... As canções que foram escritas elas não têm o seu valor. Mas eu creio que dentro de cada pessoa tem algo que precisa ser colocado pra fora. Tem uma adoração dentro de cada pessoa que precisa ser colocada pra fora. Que precisa ser exposta, sabe? E eu vivi isso lá. Eu vi que é real, mano. Eu posso adorar a Deus com as minhas palavras. Eu não preciso só cantar. É claro que hoje o ministério de adoração música e tal ele... Mano, amém. Ele é uma bênção. Ajuda a servir na igreja. Os músicos ajudam a servir no templo. Mas a adoração ela não tá designada só aos músicos. Só aos ministros de louvor. Ela tá designada ao corpo. Sabe? E a gente... Eu escutei uma frase muito legal um tempo atrás que o único ministério que é designado ao corpo todo é o de louvor e adoração. Louvor e adoração. Porque a gente tem... Ah, o ministério de louvor, o ministério... É pra todo mundo. Sabe? Tem um grupo que toca que canta que rege mas é pra geral é pra todo mundo da igreja. Sabe? Todo mundo faz parte. Não é só de quem toca não é só de quem canta. O ministério de louvor é a igreja toda. Sabe? É quem participa do culto é do templo. Sabe? É todo mundo que faz parte. Então... Servir é uma adoração também. Isso. Fora isso A música é um detalhe e a adoração ela é cotidiana. Sabe? Ela é cotidiana é em atitudes é em relacionamento é no caminhar com Deus sabe? É vivência é dia a dia é devoção sabe? Então a gente tem a mania de achar que tá relacionado somente ao culto somente ao ministério de louvor somente a quem tá cantando ou quem tá tocando mas não, mano. a adoração ela abrange a igreja abrange o corpo todinho porque se eu sou cristão eu me digo cristão eu entendo o meu propósito o meu propósito em Cristo eu sei da minha salvação eu conheço esse Deus eu tenho que adorá-lo porque eu sei quem ele é sabe? Eu sei o que ele fez na minha vida eu sei de onde ele me tirou eu sei quem eu era sabe? Então quando eu entendo isso a minha dependência em adorar a ele é muito grande eu preciso adorar eu preciso exaltar o nome dele sabe? Porque a adoração no trono a gente sabe que é 24 horas por dia porque precisa ser adorado eu preciso ao mesmo tempo que eu adoro eu sou curado ao mesmo tempo que eu adoro ao Senhor tem algo em mim que é mudado tem algo em mim que é mexido sabe? Então foi lá que eu fui ativado nessa área foi nessa manhã que eu vi que a adoração não é só pro ministro de louvor a adoração não é só pra quem tá lá na frente com o microfone na mão é pro corpo inteiro é pra quem participa é pra quem quer e quando a igreja tá saudável você vê todo mundo naquele mover de adoração de buscar Deus sim é porque também é propriamente dizendo é um culto é um culto as pessoas tem a mania de eu vou lá assistir um culto vou assistir um culto tira isso da sua boca em nome de Jesus assistir um culto não culto se presta exatamente culto se presta quando pessoas de outras religiões que são devotas mesmo o que elas fazem quando vão no culto elas se prostram diante daquilo que elas acreditam eu achei bacana você falando do ministério de adoração imagino que a gente vai falar bastante disso ainda né sim mas você antes de antes de mergulhar nesse universo de adoração você foi estudar você foi pra um seminário você teve um treinamento teológico e eu queria que você falasse um pouco da importância desse treinamento teológico desse estudo bíblico que você teve ali dessa preparação ali na parte de adoração porque hoje se faz uma dualidade como se teologia fosse inimigo de adoração que a teologia esfria que o estudo da palavra deixa a pessoa isso não tem nada a ver muito pelo contrário quanto mais você conhece a palavra de Deus quanto mais você conhece ao Senhor através das escrituras mais profunda é a sua resposta em adoração sim então na verdade a teologia ela é pra aprofundar a adoração e não pra esfriar só que criou-se essa cultura de que ou é teologia ou é adoração ou é estudo ou é devoção e não isso não existe na bíblia é justamente o contrário as coisas estão integradas então como é que foi pra você esse mergulho na palavra e como isso te ajudou a ter uma resposta mais profunda ainda e mais intensa em adoração mano é claro que todo mundo todo cristão ele precisa ter uma base ele precisa ter um princípio e eu sou fã desses cultos que ensinam mesmo cultos de ensino que ensinam a bíblia que ensinam a palavra como ela tem que ser como verdade mesmo sou fã desses cultos e pra mim o seminário ele abriu muitos meus olhos sobre isso mesmo que eu vivo que é adoração eu vivo isso sabe porque ainda mais quando a gente vai ler a passagem de Cristo dos evangelhos quando quando ele passa pela terra nos seus três anos de ministério e algumas pessoas tem seus encontros com ele igual a gente tava conversando aqui eu citei a mulher na casa de Simão fariseu assim como quando Deus vai ressuscitar o seu amigo Lázaro que ele chama Lázaro e depois acontece uma festa e vai uma mulher e quebra um incenso quebra um perfume derrama um perfume aos pés de Jesus a bíblia fala que aquele aquele cheiro ele tomou a sala ele tomou aquela sala e hoje a nossa adoração ela não é diferente ela não é diferente Deus sente o cheiro dela sente o cheiro dela e o nosso o cheiro da nossa adoração como é que ele chega lá eu sempre faço essa análise na minha vida como é que é o cheiro da minha adoração chegando lá no céu será que é um cheiro bom será que é uma adoração com cheiro sujo será que é uma adoração ferida sabe será que é uma adoração limpa e o seminário me mostrou muito disso sobre as pessoas que encontraram a Deus e tiveram suas vidas mudadas através da adoração porque antes de serem curadas elas tiveram aquele pontapé inicial eu tive que dar o meu primeiro passo eu tive que passar pelo meio de muita gente e tocar na veste dele pra ser curado de um fluxo de sangue eu tive que me expor sabe a exposição ela é difícil se expor é difícil mas é a cura a o arrependimento ele vem na exposição quando você expõe o seu coração quando você se expõe pra Deus eu não estou falando de se expor pra outras pessoas eu estou falando de se expor pra Deus ser humano ele tem que se expor a verdade de quem você é precisa ser exposta pra Deus claro que ele sabe quem você é mas você precisa expor isso pra ele sabe você precisa colocar isso pra fora então é no decorrer dos evangelhos eu vi muito disso nos estudos a gente tinha um um estudo que os estudos eram divididos por etapas tinha antigo testamento novo testamento evangelhos tinha um estudo só pra autos dos apóstolos escatologia e o que mais mexeu comigo foi a respeito disso sabe sobre os encontros com Deus foi sobre as pessoas que tiveram suas vidas marcadas com Cristo com o encontro com Cristo porque se exporam pra eles se exporam se colocaram à mostra é igual quando a Bíblia vai citar o o cego na entrada da cidade de Jericó que ele começa a gritar pra Jesus Jesus quem é que tá aí é Jesus então filho de Davi filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus chega e pergunta pra ele você quer ver ele quer ver eu quero ver Senhor então Jesus o cura e ele sai e segue a Jesus e eles entram na cidade e o mais curioso é que quando eles entram na cidade eles encontram um homem chamado Zaqueu em cima de uma árvore mas Zaqueu ele não queria ele queria ver quem era Jesus ele era um homem rico um homem rico um homem que tinha sua importância na época ele tinha sua importância na época e ele só queria ver quem era Jesus quem é esse homem que cura todo mundo e Jesus acha ele em cima de uma árvore e ele fala Zaqueu desce daí que eu vou pra sua casa hoje Zaqueu desce daí que eu vou eu preciso estar na sua casa hoje e Zaqueu desce da árvore e ele tem um encontro com Jesus recebe Jesus lá na casa dele e ele começa a falar pra Jesus olha Jesus se eu cometi tal coisa contra certa pessoa ele começa a meio que se arrepender ali pra Deus pra Jesus e que que Jesus fala por causa disso a sua família a sua casa foi salva nesse dia sabe então eu vejo muito sabe a respeito do de se entregar de se expor a Deus nessa parte nesse quesito em si de adoração mesmo sabe propriamente dizendo eu vejo muito disso nos evangelhos eu vejo muito disso na naquelas pessoas que tiveram o seu encontro com Deus e isso me marcou muito durante o seminário você enxergou isso lá eu enxerguei isso lá entendi cheguei muito disso lá sabe e foi onde marcou mais minha vida sabe a viver a viver isso que eu vivo hoje sabe então conforme a gente ia estudando conforme a gente ia lendo cada capítulo cada versículo a gente ia indo tendo um entendimento mútuo um dos outros eu fui percebendo essas coisas sabe esses detalhes sabe uma curiosidade Pedro você tinha quantos anos no seminário é caraca calma aí foi em 2021 sim eu tinha 20 anos 20 anos 20 anos na verdade 19 19 19 19 anos eu fiz 20 no meio do seminário fiz aniversário no meio do seminário legal porque foram 4 meses foram foi de fevereiro fevereiro não foi de março até julho março até julho março até julho e ela termina na nossa conferência que é a conferência anual do nosso ministério ela termina lá e a gente serve nessa conferência a gente recebe porque vem gente de vários de vários estados vem até de fora do país também pra essa conferência e a gente serve familiares familiares também a família de quem tá tá no seminário vem também a formatura é lá também entendeu então foi uma experiência muito marcante na minha vida foi onde eu falei cara é isso esse é o start sabe é disso e assim apesar de você falar do impacto que você teve ali no seminário você já servia já muitas vezes eu vejo isso em todo crente mas em jovens em especial a espera de uma experiência assim mística onde vai ser ativado e ali vai começar a ter um ministério e não é assim não é assim atos capítulo 13 diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres dentre eles Barnabé e Paulo ele já servia na igreja local aí o Espírito Santo diz separar em Barnabé e Paulo para o cristão chamado mas ele já servia na igreja local Deus foi os comissionar a primeira viagem missionária mas ele já servia na igreja local sim então assim você já servia você já falava você falou que a sua vida inteira foi de serviço à igreja e só depois que você foi ter essa experiência de uma ativação mais profunda onde você se entregou ao ministério de forma mais intensa e eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa preparação na igreja local para depois ir para esse mergulhar e encorajando os jovens de hoje nossa audiência aqui a entender que o começo é no serviço aqui não tem que esperar um anjo chegar para você e começa o que te vier à mão você faz com todo o seu coração faz com a excelência isso e com calma você vai amadurecendo entendendo quem você é no corpo quais dons que você tem o que Deus tem para você mas você começa aqui no simples no serviço e depois você vai mergulhar naquilo que Deus te deu de forma específica hein Guilherme nesse ponto assim às vezes a pessoa está começando tipo um jovem cara eu acho que até um pastor comentou aqui acho que foi o pastor Giovanni vai servindo aos poucos e aí Deus vai te colocando naquela posição entendeu você vai criando essa intimidade com Deus questão do propósito do chamado e Deus vai abrindo portas vai te direcionando para aquele ah é louvor não é mídia é pregar a palavra ministrar a palavra Deus vai te te direcionando com esse caminhar com esse caminhar o próprio exemplo de Paulo profetas e mestres ou ele era profeta ou ele era mestre a gente não sabe exatamente qual ministério que ele exercia ali na igreja de Antioquia ele foi ser apóstolo a partir do envio mas ele já servia em algo que depois foi útil para ele com certeza essa revelação progressiva do propósito de Deus individual é um processo é igual ele falou você vai afunilando vai afunilando e isso é um pouquinho louco porque hoje a gente vê uma galera que quer servir pô eu quero servir mas eu quero servir na mídia eu quero servir no som e na época que eu servia eu servia na mídia servia eu era telão botava letra midianita né midianita botava letra tal iluminação então também quando colocaram iluminação na igreja eu tive o cara lá me ensinou como é que fazia eu aprendi e fui me aperfeiçoando e mano tudo é aperfeiçoamento sabe tinha vez que eu ia lá pra isso lá na sede isso lá na sede falando agora dessa de quando eu comecei a servir na luz o cara me ensinou lá tal tudo bonitinho só que eu me aperfeiçoei porque no horário que não tinha culto eu ia lá ligava tudo e ficava buçando sabe pra aprender algo novo sabe pra poder servir de alguma de uma forma melhor é a proatividade né que o mundo corporativo chama isso isso e eu aprendi mano só que ele me ensinou o básico só que eu queria mais eu queria aprender uma coisa a mais aí quando não tinha culto fora do horário de culto eu ia lá ligava tudo e ficava fuçando passava a tarde toda fuçando isso em mesa de som também fuçando 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 só que uma das coisas que a galera esquece e que não quer também é claro que servir nisso é muito bom servir na mídia servir no som servir é muito bom só que as vezes a galera não quer limpar uma igreja a galera não quer virar um banco pra tirar o chiclete a galera não quer botar um papelzinho do envelope e ajeitar lá bonitinho a galera não quer varrer sabe hoje mesmo meus pais estão viajando né tiraram um tempinho de férias aproveitar o feriado aproveitar o feriado aproveitar o feriado e eu tô com um discípulo lá em casa discípulo da minha cell e a gente limpou a igreja hoje fomos lá pra igreja acho que era 11 horas da manhã ele limpou o banheiro eu limpei a parte lá do auditório passamos um pano cara esse é o servir sabe a gente quer servir na área técnica amém mas que também tenhamos desejo de servir nas limpezas da igreja o pessoal esquece mas serviço também é um dom serviço também é um dom serviço também é um dom e igual você falou é um dom tem gente que cara já nasce eu gosto disso mano tem gente que aprende eu aprendi a limpar a igreja eu sempre odiei mano não vou mentir eu nunca gostei de passar um pano de lavar uma louça seminário eu aprendi a lavar panela sabe então o servir por isso que eu falo o servir ele marcou muito a minha vida lá na sede às vezes a gente como a igreja é muito grande a gente apesar de muita gente às vezes fazia mutirão mano eu cansei de virar banco pra tirar chiclete debaixo de banco é a gente colocou uns elásticos assim no banco pra poder colocar os envelopes mano a gente passou um dia inteiro porque era muito banco isso é servir isso é melhoria do templo sabe é servir no templo e não que servir em outras áreas é bom mas a gente também pô vamos querer limpar a igreja vamos querer servir a igreja pra melhoria dela eu vejo também Pedro é tipo assim é porque às vezes a pessoa não tem aquela visão que a igreja também é como se fosse você tem essa responsabilidade tipo não é algo ah não só vou vir aqui no domingo pronto cultuei a Deus acabou você tem essa responsabilidade pela comunhão mesmo tipo não é só o pastor que tem que ter esse olhar ah não tem um lixo aqui no chão vou esperar os líderes limpar não qualquer tô vendo aqui isso aqui os obreiros vou esperar os obreiros limpar a ideia que a gente tem é que o pastor é o camisa 10 do time e ele que faz tudo e a gente apoia dá a bola pra ele que ele faz a ideia bíblica é que ele é o técnico e quem joga somos nós preparar o Santos para a obra do ministério vai dizer Efésios 4 o pastor o líder ele tá ali pra pra preparar os jogadores e estes que né que efetivamente fazem a coisa acontecer sim quando a gente transfere pros líderes pra um pastor a responsabilidade de ser esse camisa 10 né de fazer tudo isso e a gente quebra os princípios sobrecarrega o pastor e acaba que nós não fazemos nada ficamos presos achando que é achando que delega essa responsabilidade que não é dele sim que é do Santos de forma geral né ó lá na igreja a gente faz meu pai limpa porque ele gosta também de servir a gente aprendeu nisso a gente foi forjado nisso o servir da igreja o servir na igreja e a gente teve uma reforma na igreja há um tempo atrás se eu não me engano foi ano passado achei que você foi que é 1517 Lutero chegou a reforma protestante a reforma protestante há cinco solos mas na nossa igreja esteticamente a gente reformou lá e quem reformou foi a gente sabe lixamos a parede fizemos algumas melhorias lá na igreja no altar sabe isso é melhoria sabe e é uma forma de adoração também ao Senhor isso de amar o lugar que você frequenta a maior parte do tempo dos levitas você é um bom mordomo também né pode falar desculpa não só ia dizer que a maior parte do tempo os levitas eles passavam servindo sim não ministrando diretamente é sim o cantar foi bem depois né exatamente com Davi só sim mas o chamado de fato da tribo de Levi é servir serviço não o tempo inteiro ministrando 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 a gente confunde as coisas também né serviço e é algo que eu tenho caminhado e que eu gosto de fazer sabe eu gosto louvor um louvor também é um servir louvor também é serviço e você tem que amar o que você faz você tem que gostar daquilo sabe sim ah Pedro mas como é que eu desenvolvo amor por isso fazendo fazendo sabe tem muita gente que igual eu lido na célula de jovens e tem alguns jovens que me procuram ah Pedro eu não sei o que que eu posso fazer pra Jesus mano bem que 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 eu te mostro a gente limpa uma igreja a gente sabe ah mas não tem que um anjo aparecer e dizer não não viu que que eu te mostro então eu gosto muito disso sabe eu gosto de o zelo pela casa o zelo pelo templo eu acho isso muito importante e hoje a galera não quer isso não quer isso não quer se comprometer a isso só quer servir na hora do culto quer servir na hora do culto sabe mas e quando ninguém tá vendo e quando ninguém tá vendo é isso que pesa é isso onde é a gente é confrontado sabe sim mas é isso mano eu tenho vivido isso eu gosto de fazer o que eu faço eu amo o que eu faço eu amo servir a minha igreja sabe eu amo servir o meu ministério e eu tenho aprendido isso cada dia mais amei esse seminário é hoje você é um pastor seria assim isso mano ele é mais pra formação teológica é é formação teológica conhecimento conhecimento tem muita gente que sai do do seminário embarca mesmo na vida pastoral e tal e é enviado e tudo tanto é que o nosso ministério ele é dividido em superintendências sabe de cada estado tem essa superintendência mano tem muitos que vieram do seminário tem muitos e muitos pastores meu pai você é o próximo quem sabe você é o próximo que isso mano quando a galera chega e fala isso pra mim mano eu tenho aprendido a deixar Deus Deus no controle fazer o que ele quer de mim sabe fazer o que ele quer de mim quando o Paulo escreve que nós somos escravos sabe quando ele escreve isso o entendimento é cara deixa ele no controle deixa ele guiar a sua vida sabe faça a vontade dele faça o que tem que ser feito mas deixa ele guiar sabe então a minha vida hoje tô deixando nas mãos de Deus mesmo se for da vontade dele eu vou se não for também amém mas assim não tem que esperar fazer uma faculdade primeiro tem um emprego viajar pra 10 países então começa a servir não tem que fazer isso não que isso tem que servir desde muito cedo como é que é esse negócio meu irmão se você quer servir a sua igreja se você quer servir exercer algo de serviço na sua igreja porque o seu pastor pastor quando você vier aqui limpar a igreja me chama que eu vou vir também quando você quiser vir aqui quando for o dia de repouso envelopes aqui no banco me chama que eu vou vir também quando for o dia de tirar aquele chicletinho que as vezes o irmão coloca debaixo da cadeira me chama também mano lá na sede tinha muito disso o banco é de madeira é tipo uma madeira dessa aqui aqueles bancos antigão e cara é muito chiclete mano não sabia o que era aquilo não será que era juventude? eu não sei mano mas tinha muito muito chiclete mano muito 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 e é isso mano se você quer servir a sua igreja faça isso então não precisa né ter a vida estável pra começar a servir não pode ser jovem mesmo pode ser jovem pra começar o seu chamado né é começar o meu chamado quando eu tiver minha faculdade formado teologicamente quando tiver tudo 100% exato mas não varão não varão sua igreja precisa ser limpa e você pode limpar ela perfeito e se preparar né pro momento que ele for chamar né amém hein Pedro e hoje você na verdade é líder da célula né eu sou líder de célula e também ministro no louvor né da igreja ministro no louvor e como é que é isso como é que começou como é na verdade também a curiosidade depois que vocês saíram de ocidental da ocidental foi morar em Braslândia foi morar em Braslândia eles foram enviados eles foram de avião né porque os primeiros cultos a gente ia e voltava mano e voltava e era muito longe em Braslândia morava na cidade ocidental ia pra Braslândia depois do culto a gente voltava foram nos primeiros dias não foi muitas vezes não foi porque a gente ainda não tinha casa e tal essas coisas mas foi logo quando meus pais foram enviados pra lá e como é que era a pergunta mesmo é como é que foi essa mudança né e hoje você tá né na liderança da célula né sim mano a mudança ela ao mesmo tempo que ela parece algo legal que parece ser uma oportunidade bacana ela te traz um medo muito grande porque é como se você tá num cercadinho a sua vida inteira e você sai desse cercado você não conhece nada do lado de fora então é uma experiência onde você vai conhecer muita coisa nova e quando você se sugere se propõe a conhecer coisa nova dá medo sabe dá um medinho mas graças a Deus nós temos rompido lá graças a Deus tem tem Deus tem abençoado a gente tem eu creio que o ministério pastoral dos meus pais tem conseguido exercer tem sido exercido com êxito sabe e é um ministério que me afeta muito muito mesmo me afeta muito por eu ser filho e por também querer viver isso com eles isso me afeta muito muito eu digo afetar no sentido bom tá afetar no sentido de que eu tomo isso pra mim também eu tomo isso pra mim também sabe e nas células mano foi foi mais ou menos isso também nas células foram quando a gente voltou essa visão sei lá porque antes tinham a visão só que deu uma parada é aí a gente voltou agora esse ano e foi algo que mano eu nunca tinha liderado nada nunca tinha pego nada pra liderar nunca tinha acompanhado alguém nunca tinha liderado alguém nunca tinha discipulado alguém e eu entrei de cabeça mano entrei de cabeça e aprendi fazendo aprendi não tive nenhum cursinho de célula líder de célula não tive nenhum curso pra liderar célula claro que eu tive uma ativação teve um como é que eu posso dizer teve um igual eu falei eu aceitei Jesus no encontro com o amor de Deus não sei se vocês conhecem encontro com o amor de Deus e a gente fez esse encontro de novo meu ministério fez esse encontro de novo pra gente que já é convertido e já caminha já tem uma caminhada com Cristo então foi muitos líderes foi pastor foi e lá já tava com esse propósito de reabrir as células já tinha esse propósito e lá eu conforme as palavras conforme tudo me deu o desejo de abrir uma célula de abrir a minha casa sabe pra receber as pessoas então eu comecei não sabia muito a estrutura assim a gente aprendeu a estrutura eu aprendi como é que era feito mas eu ainda não tinha visto como é que fazia entendeu eu aprendi fazendo mesmo a minha primeira célula só tinha eu meu irmão e mais dois jovens minha primeira célula e foi tipo assim Deus ele age muito muito bem onde ele é chamado mas na minha cabeça foi algo assim sabe que não ia dar muito fruto que não ia dar que não ia permanecer mas beleza continuei graças a Deus eu sempre tive pessoas que me ajudaram muito no início sempre tive pessoas que me aconselharam ó Pedro você faz isso 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 não faz isso não faz isso sabe então eu aprendi fazendo conforme eu fui fazendo eu fui aprendendo e cara a minha célula hoje ela tem muito jovem e lidar com jovem é algo bem bem puxado desafiador é desafiador mas eu gosto mano mas eu gosto porque é uma galera que tem força sabe e você se colimbe porque são esfortes isso mesmo é uma galera que se você souber se ela querer também e você souber fazer um bom trabalho mano potencial né tem um potencial gigantesco tanto é que uma das coisas que eu adotei pra minha liderança que eu adotei pra minha forma de liderar é é olhar pra os meus liderados e ver e ver neles novos líderes sabe eu não olho pra uma pessoa na minha célula ou pra um jovem na minha célula como se fosse uma pessoa normal eu olho pra ele e vejo um líder nele sabe e isso é eu vejo nisso muito do que Jesus foi da liderança de Jesus nos discípulos porque quando Jesus encontra Pedro e chama ele o que ele fala eu farei de você pescadores de homens ou seja ele dá um destino ele já via né Pedro lá na frente ele dá um morte pra Pedro e isso a gente vai ver se cumprindo lá em Atos sabe na descida do Espírito Santo onde 3 mil pessoas aceitam Cristo como sua salvação sabe então a minha visão é eu dou um eu tento dar uma palavra um destino sabe igual Jesus fez olha você vai ser pescador de homens de almas sabe eu te dou um propósito eu te dou um caminho eu te mostro o caminho eu te mostro o que tem que ser feito mas me segue sabe me segue então eu tenho adotado isso pra minha vida e uma das coisas que mano eu tirei da minha boca é o não vai dar certo é o murmuração né isso é o não vai dar certo é muito novo é precisa aprender mais é claro que tudo tem que ter sua base tudo tem que ter o seu princípio tudo tem que ser a base de ensino mas eu tirei da minha boca a palavra não vai dar certo eu não olho pra um discípulo meu um liderado meu e vejo que ele não vai dar certo eu vejo que ele vai dar certo eu vejo que ele vai sim causar um impacto na escola dele amém eu vejo que sim ele vai causar um impacto na faculdade no trabalho dele sabe a gente tem que parar de olhar pros outros e ver que que ele não pode oferecer nada as pessoas podem oferecer alguma coisa elas só precisam enxergar isso dentro dela sabe a vergonha ela tem que ser vencida sabe a timidez ela precisa ser envergonhada sabe então a minha o meu método de liderança é esse então você não é uma camisa 10 né como é você é o técnico que ensina o jogador eu ensino ensina aquele que é mais ou menos isso mais ou menos isso e é algo que mano dá certo dá certo deu certo com Jesus porque que não vai dar certo comigo sabe nosso maior exemplo né de liderança né de como ser um líder Jesus né é e trazer pra pra perto né trazer pra perto liderar né mostrar o caminho você falou não é fácil mas igual você falou né a palavra de Deus já mostra isso né sim você falou que hoje levou um discípulo pra limpar a igreja foi antigo né Jesus passou 3 anos com os discípulos com eles perto Marcos vai dizer que Jesus chamou para estar com ele só 3 pregar mas é primeiro pra estar com ele é pra estar junto pra ter contato e por vezes a liderança falha e não tá com os discípulos e não tá no dia a dia e não só naquela parte mais litúrgica digamos assim naquela parte mais de culto de célula e esse contato extra muros do tempo também é muito importante é importantíssimo né muito importante e você falando dessa liderança que você tem participado ali como é pra você essa esse contato extra templo extra liturgia com o você falou de jovens a sua célula né e como você tem entendido essa importância de estar com eles fora desse ambiente de culto mano é algo muito importante porque as vezes a gente perde muita gente por falta desse contato a gente perde muita gente que a gente ganhou por falta desse contato por falta do e aí tudo bem como é que tá bom dia que sua semana seja abençoada que o seu dia seja abençoado se precisar de mim tô aqui sabe a gente perde muita gente por falta disso aqui por falta dessas palavras por falta dessa proximidade e essa visão ela traz muito disso sabe essa visão ela traz muito desse contato porque se eu não tenho contato com alguém como é que alguém vai se abrir comigo se eu não tenho contato com alguém como é que alguém vai me ver em mim uma liderança e se sentir à vontade pra expor algo pra mim sabe como primeiro você tem que ganhar o coração né da pessoa até pra ela falar né algo né se abrir né então e se você não tiver esse contato como que você vai fazer isso tá só no altar ministrando não alcançar o coração ganhar o coração como o Thiago falou jamais né então esse esse essa visão ela traz isso traz é essa proximidade as pessoas vão pra perto da outra e igual eu falei lidar com jovens lidar com a pessoa eu me ponho no mesmo lugar porque eu também sou jovem todos nós aqui somos é que não são jovens há mais tempo né é vocês são jovens há mais tempo que eu vocês só são jovens há mais tempo que eu gostei de vocês hein Thiago tô caminhando também e é uma galera muito imediatista mano é uma galera que quer tudo assim ó sabe é uma galera que não sabe esperar o tempo não sabe esperar o tempo de Deus e eu lido com pessoas que tem muitas dificuldades mano muitas dificuldades mas o que sempre o que eu digo mano é entenda o seu propósito entenda ele caminhe com ele entenda o seu chamado sabe porque se a gente entende o nosso chamado se a gente entende o nosso propósito e o que caminha pra ele a gente mata 50 70% de toda dificuldade de tudo aquilo que pode nos impedir porque a gente sabe o destino você sabendo o seu destino você já mata muita da sua dificuldade muito do eu não consigo já some ali sabe então quando eu vou conversar com alguém alguém da minha célula mesmo na conversa um discipulado assim eu falo mano entenda o seu propósito se você não sabe ainda peça a Deus que ele te mostre o seu propósito as vezes você pode ver alguma coisa acontecendo e você Deus falar é isso que você vai fazer é esse o seu propósito sabe então essa proximidade ela traz muito disso ela traz muito desse afeto sabe ela traz muito desse esse estreitamento de laços e pra você lidar com o jovem você precisa ter esse essa proximidade sim pra você lidar é ganhar confiança pra você saber os pontos fracos os pontos mais fortes você precisa ter essa proximidade você precisa estar perto e eu tenho eu tento estar o mais perto possível que eu consigo as vezes eu me pego pensando assim cara eu não mandei uma mensagem pra falando onde está hoje ou eu não mandei a gente tem um grupo né ou eu não mandei uma mensagem lá no grupo então você tem que ter essa consciência você tem que estar atento sabe você não pode deixar passar as vezes falha falha mas não pode ser sempre sabe então falha assim no sentido que eu falo assim de pô mandar uma mensagem perguntar como é que está chamar pra fazer alguma coisa sabe as vezes acontece você deixa escapar uma vez ou outra mas que sempre permaneçamos nessa constância nessa proximidade sabe porque ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está começando a caminhar com Cristo na vida de uma pessoa que está começando a engatinhar no caminho sabe essa proximidade ela faz toda a diferença porque a pessoa ela se sente importante sabe você tendo essa preocupação com ela ela se sente importante ela vê que Deus quer ela Deus quer ela trazer ela pra perto sabe que Deus acha ela assim importante sabe porque é igual eu falo eu falo que lá tem muitos jovens e tal porque tem mesmo e eu converso com muitos deles e a maioria é o mesmo problema é Pedro eu tenho vontade de existir Pedro os meus amigos são diferentes e eu queria ver como é que é isso sabe é eu sinto que eu preciso ver como é que é o mundo do lá fora sabe então mano é uma parada assim que você precisa ter uma certa proximidade pra você conseguir acessar esses lados sabe igual a menina da minha célula que eu aconselho que chegou pra mim e falou Pedro meus amigos eles tem uma vida muito legal só que é totalmente diferente da minha e eu queria ver como é que era e que que você vai falar pra uma pessoa dessa que que você fala pra uma pessoa dessa sabe então se você não tiver essa proximidade é impossível mano é impossível uma pessoa se abrir pra você dessa forma sabe você precisa estar próximo você precisa estar perto pra ajudar ela você precisa acompanhar você precisa acompanhar então é um desafio mano mas é muito gratificante sabe é muito gratificante você ver uma pessoa que você é orou buscou em casa cara eu tenho um um discípulo que eu pô pra mim é uma das é uma das minhas maiores felicidades mano eu enchi o saco desse menino pra ele ir na célula teve uma hora que eu falei mano eu não vou mandar mensagem mais eu vou começar a orar e a gente começou a orar por esse menino começamos a orar a gente orou umas 3 4 células aí eu convidei de novo aí ele aceitou eu fui na casa dele buscar ele fui na casa dele buscar ele terminou a célula fui em casa levar na outra célula busquei na outra levei pra casa até que ele começou a ir e voltar sozinho aí eu falei boa já ganhamos ele pra nossa casa depois eu chamei ele pro culto o primeiro ele disse que não, não sei o que né aquele negócio o negócio é a persistência a gente desiste muito rápido mano hoje o menino ele não perde um culto mano um culto o cara tá frequentando culto de reunião de liderança de obreiros porque quer tá com vontade sabe aí eu vou olhar pra um menino desse e vou achar que ele não vai ser ninguém não esse cara vai ser um grande líder sabe porque ele quer ele tem vontade e a gente tem que aprender a usar essa vontade aproveitar essa vontade das pessoas sabe não achar e já olhar assim ah é fogo de palha sabe a gente tem muito dessa mania de olhar alguém fazendo e falar é fogo de palha não a gente tem que olhar e falar mano esse cara vai ser um grande líder esse cara vai ser um grande homem de deus porque ele quer sabe então eu vejo que a gente tem que parar com isso o papel do líder é impulsionar impulsionar é impulsionar é jogar pra frente é lançar sabe então hoje o cara tá frequentando culto de obreiro domingo de manhã domingo de manhã um jovem né jovem mano ele tem 17 anos 17 se eu não me engano 17 anos então tipo assim é impulsão mano você tem que impulsionar você tem que jogar pra frente chegar ao potencial lançar a frente e lançar pra frente sabe é disso que a gente precisa é disso é disso que o reino precisa é de pessoas que lancem outras pessoas pessoas que falam oh mano eu fui até aqui tu vai mais longe sabe eu andei tu vai correr sabe amém então a gente precisa disso mano eu preciso olhar pra alguém e falar e lançar uma palavra dele sobre a vida dele e ver isso no futuro acontecendo porque a gente viu isso acontecendo na vida de Pedro Jesus lançou a palavra e ele viveu isso mesmo ele baqueando algumas vezes errando acertando mesmo assim foi um grande líder da igreja primitiva foi um grande homem de Deus é o primeiro foi um grande líder sabe um dos maiores exemplos de liderança que a gente tem hoje então eu trago isso pra minha liderança sabe sim hein Pedro dentro desse assunto dos jovens qual mensagem assim você falaria pra um jovem que tá tipo afastado assim de Deus e só que ele tem vontade de voltar mas ainda não assim conhece a Deus mas sim né tá naquele meio com o pé no mundo às vezes vai na igreja igual você você comentou né na sua família que ia só no domingo sim não tinha essa não tinha essa firmeza né não era enraizado sim mano toda volta ela é sempre mais difícil do que a saída toda volta ela é sempre muito mais difícil do que a saída sabe pra gente sair é um piscar de olhos mas pra gente voltar é difícil e eu entendo isso e tem muita gente que hoje sabe que tem que voltar hoje sabe que tem que voltar a viver isso mas tem vergonha e o que eu digo o que eu posso dizer é cara só sabe não deixa a vergonha te dominar sabe na hora do apelo mano se não quer aceitar Jesus na hora do apelo na hora do culto em si fala com algum líder fala com alguma liderança não precisa se você não quer tá com vergonha de ir lá na frente igual muitas vezes eu já vi gente não aceitou no culto por causa de vergonha foi na casa do pastor falou pastor eu preciso aceitar Jesus não tem hora nem lugar não tem hora nem lugar sabe se você tá na rua se você vê alguém fazendo um evangelismo algum ato fala quero aceitar Jesus não existe hora a gente acha que a gente tem que aceitar Jesus só na igreja a gente acha que a gente tem que aceitar Jesus só na hora do apelo do culto sabia mas teve gente sendo batizada em riozinho a bíblia conta isso por causa que escutou uma palavra escrita no livro de Isaías e essa pessoa foi batizada num riozinho numa beira de uma estrada sabe então isso me leva a crer que não existe hora e não existe lugar sabe então se eu quero voltar hoje o que eu preciso deixar é a vergonha de lado e entender que a minha vida tem que ser diferente a minha vida ela tem que e precisa ser diferente eu preciso tomar novas atitudes atitudes diferentes sabe eu preciso ser uma pessoa nova porque se eu voltar da mesma forma sabe então eu preciso ter na minha mente que pô eu tenho que fazer diferente dessa vez eu tenho que voltar diferente dessa vez sabe e muito disso a gente vê igual citei os evangelhos muita gente a gente a gente lê essas passagens e às vezes não entende que essas pessoas eram excluídas eram pessoas excluídas um leproso era excluído porque era doente sabe e toda pessoa doente ela precisa de Jesus toda pessoa doente ela precisa ter um encontro com Jesus todo doente precisa se encontrar com Jesus ele mesmo fala eu vim para os doentes eu vim para aqueles que de verdade precisam de mim os sãos não precisam de médicos os sãos não precisam mas os doentes precisam sabe então essas pessoas eram excluídas e venceram o medo venceram a vergonha eu gosto muito da passagem que fala da mulher do fluxo de sangue aquela mulher se exprimeu no meio da multidão muita gente apertava ele a bíblia diz muita gente apertava ele mas ela tocou ele de uma forma diferente sabe então a vergonha ela precisa ser vencida eu preciso querer mesmo vencer isso porque se eu não quiser se eu não querer é difícil é difícil sabe você falou muito do jovem cambaleante o jovem que tem a curiosidade de conhecer uma vida lá fora traduzindo em miúdos no bom português conhecer o pecado conhecer o pecado essa é a pior besteira que alguém pode fazer porque uma saída sempre vai machucar a pessoa profundamente o pecado nunca vai trazer um lucro nunca vai trazer algo bom o pecado é como um doce ele é gostoso mas ninguém almoça doce ninguém almoça doce o pecado não satisfaz o doce não satisfaz então assim a gente vive isso também no nosso ministério o jovem cambaleante eu fui algum tempo de jovens eu lidei com esse tipo de coração com esse tipo de curiosidade eu queria conhecer eu queria curtir primeiro pra então me entregar isso não compensa isso não compensa primeiro que se você fizer isso você nem sabe se você um dia vai retornar pode ser que você nunca retorne e o final seja o inferno segundo que você vai adquirir experiências pecaminosas você vai conhecer realidades que você não conheceria e você vai na frente anos depois sofrer tentações que você não sofreria se você não tivesse dado aquele espaço exatamente ele vai te marcar pra sempre isso se torna uma pedra de tropeço na sua vida com Cristo depois e tem as consequências né que uma hora vai chegar porque se eu saio aqui agora e provo sei lá de sei lá bebida sexo isso na minha vida com Cristo eu vou ter que vencer isso depois exatamente porque eu já provei disso automaticamente a minha carne ela vai querer isso de novo exatamente sabe é isso que eu tava dizendo se você der esse espaço você vai colher essa tentação pro resto da sua vida pro resto da vida pro resto da vida então se tem algum jovem né nos ouvindo que tá nessa cambaleando com essa curiosidade não compensa não compensa não compensa não compensa um pouco é um pouco o salário do pecado é a morte sim a morte Paulo escreve em Efésios que nós fomos vivificados porque o nosso destino era a morte com Cristo hoje por causa da sua morte nós fomos vivificados com ele e hoje o nosso destino é a vida eterna sabe se antes sem ele nós só tínhamos o destino de morte morte eterna hoje nós temos o destino da vida nós podemos optar pela vida eterna sabe e o que eu trago pra mim mano é é entender que pô eu a última vez que eu ministrei eu trouxe essa reflexão cara uma noite de choro ela já é doída mano quem já passou por uma tristeza algo assim e ficou mal uma noite de choro é doída agora imagina sofrer eternamente sofrimento eterno então não vale a pena a vida é um sopro pra você viver ela sem Cristo a vida ela é um sopro pra você viver ela sem Jesus sabe hoje a gente está aqui todo mundo bonitinho compartilhando histórias mas e amanhã amanhã todo mundo vai trabalhar eu não sei vocês eu vou trabalhar amanhã eu vou trabalhar na quinta-feira não amanhã é quinta-feira mas o pluretariado tá lá sei dia é a vida ordinária né dia a dia né é o dia a dia mano mas e aí eu confio em Deus eu sei que ele me guarda mas mano sabe às vezes pode ser a minha hora sim mas e aí o que a gente fez o que a gente deixou sabe será que eu deixei uma vida de pecado eu vou colher isso e sem contar que quando um jovem se desvia né no linguagem no gospeis que a gente fala ele perde a oportunidade de desde muito cedo construir algo um galardão para Deus sim porque salvação é pela fé é pela graça agora galardão é por obras por obras galardão é por serviço e quanto mais tempo você perde não servindo e não se entregando desde muito cedo mais galardão você perde sim mais galardão você perde daqui a 10 mil anos na eternidade o que vai contar não é o pecado que a pessoa conheceu não é a experiência prazerosa não é o doce do pecado que ela experimentou é o galardão que ela construiu é isso que vai acompanhar ela para sempre então assim além da questão do prejuízo que o pecado traz fica o recado você perde a oportunidade de desde muito cedo construir esse serviço construir obras construir um galardão construir uma recompensa advinda desse serviço desde muito cedo deixar um legado também né deixar um legado perfeito eu sempre falo sobre o discípulo e o discípulo acima da média o cara que o discípulo que tem a sua salvação ele vai pro céu tem sua vida com Deus beleza ele vai pro céu tem a sua salvação mas o acima da média ele não se conforma em não levar alguém com ele o acima da média ele não se contenta com a vida que o amigo dele leva esse é o discípulo acima da média serve inútil e útil né serve inútil e útil esse é aquele que vai alcançar mais esse é aquele que vai ter o maior galardão sabe e agora assim fugindo um pouco do script se o Thiago me permite claro e eu não sei se você chegou a preparar algo nesse sentido a pensar refletir mas eu imagino que você tem isso no seu coração isso pronto isso é algo que você tem pensado meditado como é pra você ser esse jovem que vive essa intensidade de serviço e ter no coração um sonho de casamento tá aqui a sua futura digníssima minha futura esposa a mais linda como é esse desafio de viver essa santidade de ter esse desejo de casar em breve e buscar essa separação como jovem cristão mas também como líder dar esse exemplo de como um namoro deve ser conduzido aos seus liderados como é que é pra vocês viver isso mano é igual a gente tava conversando aqui hoje pra eu entrar num relacionamento eu preciso primeiro tá muito bem comigo mesmo preciso tá bem comigo mesmo segundo eu preciso entender o meu propósito eu preciso primeiro tá ali cessado com ele só um adendo rapidinho Deus une propósitos como é que você vai se unir uma pessoa se você não sabe nem qual é o seu propósito exatamente sabe então você tem que tá muito bem entendido quem você é e do que você é em Deus sabe e isso foi uma das minhas dificuldades no início do namoro porque eu conheci a Isadora desculpa eu conheci a Isadora a gente se conheceu né começamos a namorar só que mano não durou seis meses porque a gente não sabe não tinha o entendimento certo da coisa a gente achou que namorar era comer lá fora né comer lá fora sabe a gente achou que que era coisa simples era só presentinho beijinho mas não é o namoro ele visa algo pro futuro sabe ele é algo pro futuro então se você quer namorar mano tem entendimento de que se você é cristão e quer namorar você tem que saber que essa pessoa você vai casar com ela é o famoso jargão namoro com propósito namoro com propósito isso é clichê mas é uma verdade sim sabe e você precisa entender o seu propósito pra que você é igual eu conversei com a Isadora falei olha o meu propósito em Deus é esse o meu chamado é esse pra gente namorar casar a gente eu vou seguir isso aqui sabe e você tá disposta a seguir isso comigo a me acompanhar nisso ela tem um propósito dela eu crio muito no propósito de Deus na vida dela sabe crio muito no propósito que Deus tem pra vida dela e eu dou a maior força sou o maior apoiador assim como ela é a maior apoiadora do meu ministério do meu chamado sabe eu entendi o chamado dela ela entendeu o meu chamado eu respeito o chamado dela ela respeita o meu chamado hoje a gente tem que entender isso que a gente precisa se unir nos fortificar que nós entendamos uns aos outros sabe o chamado é isso mano eu preciso entender o chamado de quem eu tô casando eu preciso entender o chamado de quem eu tô namorando sabe pra que isso depois não se torne uma pedra de tropeço na nossa vida sabe essa divisão de pensamento ah eu vou pro lado do A você vai pro lado do B ah eu vou fazer isso você vai fazer aquilo sabe não é assim mano ela me acompanha em tudo que eu faço aonde a gente vai ministrar a banda ela me acompanha me apoia sabe e ela canta também né canta também canta também e é ministra de adoração com dança também e eu vejo muito agir de Deus na vida dela através da dança através da adoração dela com a dança e Deus nos uniu com esse propósito você falou que vocês tentaram uma vez depois tentaram de novo o que mudou da primeira pra segunda mano mudou que a gente foi com a cabeça muito mais formada do que a gente queria de verdade na primeira vez que a gente namorou nem passava pela minha cabeça em casar sabe não passava pela minha cabeça que eu ia casar com ela sabe não passava na minha cabeça que eu ia viver a minha vida inteira com ela isso que mudou a nossa forma de pensar a nossa forma de enxergar o relacionamento e claro gente tudo com Deus no centro antes não tinha Deus no centro antes era a necessidade era a necessidade carência carência mano eu era muito novo eu era muito novo eu tinha 17 anos 16, 17 anos e hoje pra você namorar com essa idade mano é difícil não tem maturidade né que você cara o que vai falar mais alto é o que paixão carência sabe carentinho aquele neném de mamãe sabe carência então o que minha mãe sempre me falou mano eu sempre guardei isso no meu coração paixão acaba paixão ela acaba e o que mandava muito no nosso relacionamento no início era paixão sabe uma hora ela vai embora e isso que mudou de um pro outro agora tudo que a gente vai fazer igual a gente noivou agora em maio nós noivamos agora em maio e mano tudo que a gente fez foi pra honra e glória de Deus tudo que aconteceu naquele noivado foi pra honra e glória do Senhor agora a gente tem na mente que o nosso relacionamento o nosso noivado e o nosso futuro casamento tem que glorificar o nome do Senhor amém ele tem que glorificar o nome do Senhor essa é a diferença essa é a diferença antes não tinha zero de Deus agora a gente tenta trazer 100% de Deus pra dentro então a gente pode dizer que na primeira tentativa foi vocês no centro foi a gente no centro foi o Senhor no centro a gente no centro sabe tanto é que Deus cara falava muito comigo sobre Abraão e Isaac naquela época muito 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 mesmo sabe porque eu já tinha me convertido eu já tinha me convertido meus pais já eram meus pais já eram eu acho que já eram líderes de jovens não já já eram líderes de jovens então eu já tinha um entendimento cara Deus falava muito comigo acerca de Abraão e Isaac sobre colocar a outra pessoa acima do que eu tinha que fazer pra Deus sabe falava muito comigo sobre isso até que um tempo teve um dia que foi estupim foi cada um pra um lado e é isso tchau tchau beijinho beijinho tchau tchau aí a gente ficou um tempo um tempo separado e a gente começou a conversar a gente sempre foi da mesma igreja sempre foi lá na sede sempre frequentamos a mesma igreja nunca perdemos assim um contato assim pelo menos visual digamos assim e a gente começou a conversar ela já com outra visão eu já com outra visão e a gente viu que dava agora dava dá então vamos caminhar pro casamento vamos caminhar pra viver uma vida com Deus vamos caminhar pra sermos um com ele sabe antes a gente queria ser só nós hoje a gente quer ser um com Deus ele tem que ser o centro do seu relacionamento ele tem que ser a base do seu relacionamento porque é igual mano eu vi um vídeo muito muito feio hoje na internet e a internet ela é perigosa por causa dessas coisas um pastor dizendo que o homem ele se a mulher vem encher o saco dele olha a palavra que o cara usou se a mulher vem encher o saco dele é só ele falar tá bom amor que o demônio vai embora olha o que o cara falou sabe e uma pessoa vê isso e toma isso pro seu relacionamento mano é destruição na certa é destruição na certa a mulher não foi a mulher ela é submessa a partir do momento que ela é amada sabe a gente quer submeter a mulher espancando ela batendo nela mas não a mulher ela é submessa quando ela se sente amada sabe quando você ama ela como Cristo ama a igreja sim como você ama ela como ela tem que ser amada sabe mas a galera acha que é mandando que é impondo não mano isso é destruição destruição isso é caminho pra destruição e hoje a gente vive assim mano se a gente se você quer ter uma vida com Deus se você quer ter uma vida um casamento um noivado um namoro com Deus mano coloque ele no centro um casamento abençoado um casamento abençoado onde um vai entender o outro sim onde um vai eu não sou casado sabe eu nem opino muito sobre isso porque eu nunca tive uma vida a dois sabe a dois assim que eu falo diariamente sim sabe mas eu caminho pra isso eu quero caminhar pra isso eu quero viver isso sabe então a gente tá aí caminhando temos alguns meses de noivado muito em breve casamento eu vivi isso também eu entendo o seu coração entendo o seu coração e assim como eu entendo o coração do jovem que aí às vezes não tem idade não tem nenhuma perspectiva de construir um casamento nem a nem a longo prazo nem a médio prazo sim e ele tem um sentimento por uma pessoa enxerga um potencial em alguém e ele não sabe o que fazer eu vivi esse conflito né eu falei aqui no meu podcast a gente tava passando mais cedo né eu conheci minha esposa eu tinha 15 ela tinha 13 e desde então eu enxerguei ali um potencial eu falei assim essa varoa aí ela pode ser a minha digníssima mas é claro que eu não chegava nenhuma perspectiva de casamento então a gente conversava em off eu te falei e eu falei vou morar vamos ser amigo vamos se gostar vamos respeitar o sentimento que nós temos mas vamos construir algo a longo prazo né dentro do entendimento de que namoro é pra casamento sim namoro não é pra suprir a minha carência namoro é pra construir um propósito exato por isso que eu falo você tem que estar muito bem com você mesmo exatamente e com Deus firmado sobretudo nós homens que seremos né os líderes aqueles a responsabilidade exatamente sim Deus cobra de Adão o pecado de Eva sim Deus não fala diretamente com ela sim claro que Deus fala diretamente com as esposas longe de mim né não é isso que eu quis dizer mas a partir do momento que nós homens né nós nos esquecemos a nossa responsabilidade como líderes a coisa fica difícil difícil e esse foi o caminho que eu trilhei é como Deus me abençoou e é o que eu indico pra um jovem se você é muito novo e não tem a perspectiva de casar agora e tá tudo bem não tem problema respeite o seu momento goste da pessoa se relacionem com ela como amigo ore com ela e Deus vai dar graça vai construir vai abençoar amém e vai chegar um tempo que você vai estar pronto sim e ela também e é isso é o caminho que o cristão precisa trilhar é uma construção né mano é uma construção é construir a cada dia exatamente amém falando vamos falar um pouquinho do ICB Music bora né porque eu vi vocês cantando né como é que foi essa esse começo aí do louvor ela cantando juntos também mano essa caminhada aí mano foi a gente se conheceu lá na igreja eu sempre conheci os meninos né porque eles iam pra pra sede porque as vezes a gente convidava a gente fazia uns louvorzões e eles iam e tal eu sempre conheci eles nunca tive aquela amizade mas sempre conheci eles e quando a gente foi pra lá é foi uma parada muito louca porque você fala pra lá seria pra Braslândia pra Braslândia é uma parada muito louca porque mano a igreja ela tem muito músico bom muito 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 músico bom pessoas que gostam de servir a igreja com o dom que Deus Deus deu pra elas sabe e o início quando a gente começou a ministrar junto mano eu vi muito o processo de Deus sabe porque ele já me deu uma palavra ele já me deu um destino e eu comecei a viver isso sabe eu comecei a viver isso tanto é que mano eu fui em lugares que mano eu sempre digamos assim sempre foi aquele sonho de banheiro sabe não sei se você já quem prega sabe disso pô velho pregar pra esse tanto de pessoa deve ser doideira hein quem prega quem ministra sabe disso sabe não que seja uma glória não que seja um negócio assim mas tem esse esse lado também e eu vi muito de Deus nisso sabe porque graças a Deus a gente tem visitado lugares a gente tem subido em altares e eu respeito muito isso que Deus colocou na nossa mão eu respeito muito isso que Deus colocou a gente pra fazer porque o nosso intuito é é trazer trazer essa espontaneidade sabe que existe dentro do homem que existe dentro da mulher trazer essa essa adoração que tá aí dentro e a gente só precisa colocar pra fora sabe porque eu fui eu fui eu tive meu start através disso sabe e a gente caminha pra isso a gente caminha com esse intuito tanto é que tem a gente tem momentos que a gente ensaia a gente tem momentos de ensaio que mano a gente eu não canto nada mano eu não canto nada sabe porque a gente precisa entender que ensaio também tem que ter Deus no ensaio Deus precisa tá no ensaio Deus precisa tá no ensaio do ministério de louvor sabe a gente acha que a gente só é ousado na hora do culto a gente acha que a gente só é ousado na hora de ministrar pra galera mas se a gente tem um ministério de louvor se a gente tem um grupo se a gente tem uma banda a gente tem que se ministrar a gente tem que se ministrar pra nós mesmo então tem ensaio que a gente nem canta a gente só toca e ministra um pro outro e ministra um pro outro quando eu fazia parte do ministério de louvor da minha igreja eu gostava mais dos ensaios do que da ministração exato a gente se ministrava a gente conversava tinha aquele tempo de comunhão e a adoração fluía e eu vejo que isso falta por vezes o integrante do louvor ele tem a visão de que o ensaio é uma preparação técnica pra execução futura de um de um movimento é claro que também é isso e a técnica a sintonia do grupo é dispensa comentários mas a administração um pro outro também tem o seu lugar e é muito importante muito importante porque você vai conhecer o seu irmão você vai conhecer aquele que toca com você aquele que ministra com você porque a gente precisa ter essa união a gente precisa ter esse 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 afeto um pelo outro dentro do ministério e é um desafio e é um desafio é né aquele varão que toca a nota errada aquele solo errado você tem que amar ele eu era esse varão aquele varão que faz o solo na hora que não é pra fazer você tem que amar ele sabe e a gente tenta trabalhar isso é trazendo pro lado de que a gente quer que aconteça que Deus flua que Deus flua através de nós sabe que aquele rio de águas vivas que ele flua verdadeiramente e que a nossa adoração seja uma adoração sincera a nossa adoração genuína sem máscara seja alguma coisa que sai mesmo de dentro que começa no interior e sai pra fora sabe ela a gente tenta trazer isso tanto é que é tem vez que a gente marca e sai a gente nem toca mano a gente para dá uma palavrinha conversa a gente é ora tira um tempinho de pra gente orar mesmo sabe última vez que a gente fez isso foi num domingo de manhã foi um tempo tão precioso mano muito precioso você tirar esse tempo com seus companheiros de altar é muito precioso sabe com certeza você tirar esse momento com as pessoas que te acompanham no altar é muito precioso porque tem situações às vezes igual a gente já passou por uma situação que a gente foi ministrar numa igreja e cara eu não sou contra eu respeito a gente o meu intuito o nosso intuito não quer desrespeitar o lugar que a gente vai a gente nosso intuito não é esse sabe a gente sabe se tem regra a gente respeita as regras sabe só que a partir do momento que você não fala as regras e na hora você quer de maneira assim colocar isso e atrapalhar o momento de adoração poxa isso afeta muito e a gente foi na igreja que mano a gente passou o som beleza bonitinho tudo bonito e a gente sempre anda com um operador de som a gente tem tem o meu irmão e tem o Lucas o Vítor e o Lucas quando não dá pro Lucas o Vítor vai quando não dá pro Vítor o Lucas vai quando dá os dois vão é mais ou menos assim porque hoje é muito importante isso pra uma banda hoje é muito importante isso pra uma série de louvor porque é uma pessoa que conhece seus gostos é uma pessoa que conhece tudo aquilo que você que os músicos gostam é um entrosamento é um entrosamento e isso enxuga a metade da dificuldade da passagem de som essas coisas porque o cara já sabe que a gente gosta já sabe tudo direitinho tem um entrosamento e a gente foi na igreja passamos o som beleza mano essa igreja não foi a nossa não não foi uma igreja foi uma igreja não foi não foi a luz do mundo na luz do mundo a gente foi muito bem recebido brincando aqui só pra dar uma descontraída mano aí cara a gente ministrando desligaram meu microfone desligaram e tipo assim desligaram e depois de um tempo ele voltou voltou e começaram a baixar o som abaixar o som a gente começou a ficar sem retorno sem isso aí eu falei mano para de tocar todo mundo parou de tocar ficou só eu tocando violão e cantando e os meninos adorando sem tocar então precisa ter esse entrosamento precisa ter esse entendimento sabe eu respeito mano eu respeito sim eu nunca nunca jamais vou subir em um altar para desrespeitar uma igreja respeito as regras sabe e a gente parou mano guitarra parou de tocar levantou a mão começou a adorar o tecladista fez só um fundinho de pad o baterista parou de tocar largou a baqueta se ajoelhou no chão o baixista também e é isso mano que bom que vocês tiveram esse jogo de cintura é isso mano é esse entendimento um precisa conhecer o outro sabe um precisa conhecer o outro claro que cabe também em sinal todo grupo tem que ter o seu sinalzinho e a gente tem o nosso sinalzinho mas isso uma comunicação comunicação sabe precisa ter comunicação mas isso foi uma situação à parte sabe onde a gente precisava querendo ou não respeitar o lugar que a gente estava sim a gente precisava respeitar ficou aprendizado pra sempre ficou o aprendizado sim entendeu a gente precisava respeitar o lugar que a gente estava e a gente respeitou da nossa melhor forma sabe não queria tava abaixando a gente parou de tocar amém só ministramos violar o e-voice amém respeitamos e é isso que a gente tenta carregar sabe isso é um sinal de obediência também né é mesmo tipo não como não entrou num acordo antes né mas você foi algo tipo foi na hora imprevisível né e aí você entendeu e bacana Pedro vamos entrar nas perguntas agora aqui ou vai não perguntas polêmicas então dada essa introdução acho que eu vou colocar já uma difícil aqui foi até o Daniel aqui ó que fez essa pergunta ele perguntou é um músico por conduzir o momento de louvor é mais visado pelo diabo como é que é um músico um músico por conduzir o momento de louvor é mais visado pelo diabo questão de ataque né de questão mano eu isso é uma visão você acredita isso é uma visão minha eu acho que toda pessoa que exerce alguma coisa que de certa forma tem um impacto direto com o inferno essa pessoa vai ser confrontada essa pessoa ela vai ser atacada porque se eu faço se eu se eu faço algo se eu não faço nada que confronte ele você não está incomodando ele eu não estou incomodando eu não estou incomodando ele a partir do momento que eu começo a incomodar o inferno isso serve para músico isso serve para quem prega a palavra isso serve para quem é líder mano você está impactando de forma direta com o inferno e ele não vai ficar satisfeito com isso ele não vai ficar satisfeito com isso por isso que eu falo que toda pessoa está sujeita a isso não só um músico não só aquele que toca não só um ministro mas todo mundo que de certa forma se levanta para confrontar o inferno está sujeito a isso se levanta para confrontar o diabo está sujeito a isso para falar que naquele espaço ele não tem vez está sujeito a isso e precisa ter coragem para fazer isso porque quem já sofreu retaliação quem já sofreu ataques essas coisas sabe como é e quando a gente veio para a brasa a gente sofreu muito disso teve uma época que a gente e cara é algo que você não percebe tem coisa que você não percebe mas lá em casa chegou um tempo que a gente todo mundo cansado do nada um cansaço e a gente não sabe o que era cansaço cansaço muito grande a ponto de a gente passar o dia inteiro sem fazer nada sem produtividade nenhuma sabe isso é ataque isso é satanás impedindo você de fazer alguma coisa preguiça só quem serve sabe só quem serve sabe não que a obra seja um peso mas ela tem essas coisas porque você está mexendo com o mundo espiritual e o mundo espiritual ele é real para ambos os lados sabe então eu vejo que para quem exerce uma função e está à frente dessa função faz algo para Deus em si vamos colocar assim faz algo para Deus em si faz algo para o reino não só um músico ela tem certas fortes chances de sofrer isso mais uma aqui do Matheus pretende colocar mais pessoas na banda mano e já vou aproveitar quais projetos para a banda para o futuro ele perguntou também mano tem um que sempre soma com a gente tem um cara que sempre soma com a gente que é o Manel vocês conhecem o Manel né da banda Alva ele sempre soma com a gente as vezes a gente leva duas guitarras a gente acha maneiro essa pegada mas mano não sei de verdade eu não sei as vezes a gente chama alguém para ministrar cantar igual a Isadora veio com a gente as vezes a gente chama alguém tem algumas meninas que vem com a gente o Manel também já ministrou um bocado de vez com a gente o Manel da banda Alva mas tipo assim não sei se colocar colocar não sei mano não posso te responder se sim ou se não tem que consultar não é nem isso cara é é é é mano vai muito disso mas eu posso dizer que sim e não colocar posso dizer que não e colocar entendeu não sei mano eu de verdade eu vivo é eu deixo Deus guiar a coisa sabe se for pra somar amém sabe se for pra erguer o nome do Senhor amém vamos caminhar junto amém eu gostei da pergunta aqui do Ítalo Oliveira Ítalo Oliveira deixa eu ver a foto desse ladão aí conhece? é o primeiro ah esse aí é o cara é o cara? conheço por isso que eu pedi pra ver a foto dele ele é boa ele fala assim como romper no propósito e no chamado de Deus que ele tem para a nossa vida esse eu te pego cara como romper no propósito e no chamado de Deus para a nossa vida mano eu preciso igual já disse eu preciso entender o propósito eu preciso entender o processo e eu preciso adiantar ele da maior forma que eu puder sabe por exemplo eu eu sempre recebi do Senhor a palavra que eu seria um ministro de adoração e tal minha função seria servir com música e tal mas mano eu tive que dar o meu pontapé sabe eu tive que igual eu tive que estudar o violão eu tive que aprender a tocar o violão você tem que aprender se você for chamado para ministrar a palavra você tem que aprender sobre a Bíblia você tem que aprender a pregar exatamente a homilética você tem que ter o mínimo você tem que ter o mínimo sabe você tem que ter o mínimo discurso oratório essas coisas você precisa aprender ela vai dizer que tem que ser apto para ensinar apto para ensinar e você precisa entender ah e Deus falou comigo eu só vou esperar a hora chegar não vou fazer nada não você tem que desenvolver alguma coisa desenvolve alguma coisa aprende alguma coisa se você sente que o seu chamado é para pregar mano lê a Bíblia não que os outros não tem que ler mas você lê a Bíblia você aprofunde mais e aí Deus vai falando com você exatamente tem muita gente que fala assim ah Pedro eu já recebi do Senhor mas eu não sei como é que eu faço mano você só vai aprender fazendo você só vai aprender fazendo sabe alguém que pilota o avião alguém que pilota um carro sei lá ele tem a teoria mas ele aprende pegando na máquina na prática ele aprende fazendo sabe toda teoria é válida toda teoria vale muito bem agora você tem que aprender fazendo você só vai aprender se você fizer e a galera se preocupa muito em tempo de administração mano eu nunca vi isso tempo não é qualidade tempo não é qualidade eu aprendi uma coisa no seminário e eu carrego isso pra minha vida se eu tenho a oportunidade de ministrar e eu li um versículo e trouxe um entendimento mínimo que fosse desse versículo eu sou totalmente bíblico eu preguei eu preguei se for 5 minutos eu preguei sabe a gente confunde o tempo de ensino com qualidade mano sabe então a gente só vai aprender fazendo eu só aprendi a ministrar fazendo a primeira vez que eu ministrei eu fiquei com vergonha fiquei com vergonha não foi na minha cabeça não foram essas coisas não foi mano mas eu me dispus você tem que ser a primeira vez é a pior a primeira vez é a pior é as notas erram é aquela desafinação mas é você tem que dar o pontapé você tem que sabe pô eu fui chamado pra isso eu vou caminhar pra isso sabe você já tem a confirmação você já tem já tem a confirmação só trabalha pra isso vai sem medo né e tem uma pergunta aqui também da Esther ah também Esther Carvalho essa daí também vou pegar é tudo tudo lá da célula esse povo essa foi mandada não vou fazer as duas dela tem duas tem duas claro que a gente vem falando disso dessas duas perguntas ao longo desse desse tempo aqui mas concatenando as ideias primeira pergunta o que te inspira e a segunda como foi sua chamada para o ministério que me inspira mano que me inspira e que me cara eu tenho muita da minha inspiração vem do ministério dos meus pais sabe porque eu vivi ele e vivo até hoje e me inspira muito porque sempre foram pessoas que se disporam a fazer sempre foram pessoas que se disporam a ir e fazer nunca me mostraram o medo sabe se teve medo foi da minha parte mas eles nunca me mostraram medo igual quando a gente foi pra Brasil e eles nunca me mostraram medo e a minha inspiração é essa e fica aí rapidamente a observação pra nós jovens que não temos filho ainda eu mesmo casado ainda não tenho filhos pra nós inspirarmos nossos filhos nós somos a primeira inspiração com certeza somos a primeira inspiração e nós temos uma falha enquanto igreja de não ensinar jovem quanto a criação de filhos a gente vai falar de criação de filhos lá depois que ele casou só que não é assim a gente tem que ensinar a criação de filhos desde antes desde a época do planejamento do casamento e a melhor educação que nós vamos ao filho além claro as palavras são muito importantes o ensinar o explicar a paciência tem o seu lugar e isso é indiscutível mas o ensino prático a vivência a vivência olha como é que eu faço sim olha como é que eu faço depois faço igual você teve essa oportunidade fica pra nós e vou te falar Guilherme as vezes você nem precisa falar olha como é que eu faço ele já vê ele já suga aquilo tipo uma esponja ele está vendo aquele exemplo com o pai se você está andando nos caminhos do Senhor você está buscando o Senhor ele vai repetir isso ele vai por exemplo igual o pai do Pedro ele buscava Deus tinha o seu chamado com fé não mostrou não mostrou nenhuma questão de ah não vai ser muito difícil a gente ir pra Braslândia eu acredito que foi isso da forma que você contou pra gente claro teve dificuldades mas ele foi convicto teve fé e acreditou que Deus estava no negócio e hoje você reproduz isso sim eu tento é isso mesmo porque é algo que me inspira de verdade me inspira muito neles é claro que quando a gente chegou muita dificuldade muita porque lidar com outras pessoas lidar com pessoas que tem um pensamento diferente você não conhecia Braslândia até então você foi conhecer a partir disso mano eu não conhecia Braslândia não não conhecia acho que eu tinha ido em Braslândia uma vez só eu só conhecia a galera porque eles vão pra sede e tal eu conheci eles desses encontros assim mas é algo que mano me inspira muito sabe claro que tem suas dificuldades tem tem suas seus pontos seus dias ruins mas mano eu nunca vi é o meu pai dizer que vai desistir mano ele pode já ter tido vontade igual minha mãe já me falou que já teve vontade mas no dia ruim ele nunca chegou pra mim e falou sabe então isso me inspira mano me inspira porque tem forjado o meu ministério tem forjado da minha caminhada tem forjado o que eu quero ser em Deus sabe então uma das minhas maiores inspirações é o ministério deles além disso também fica o recado pra nós enquanto jovens buscarmos inspiração em outras pessoas eu tenho eu poderia listar aqui uma lista de 10, 20, 30 pessoas que me inspiram cada uma na sua área cada uma na sua do modo como coloca nos seus dons nas suas especificidades nós temos que buscar essas inspirações sim qual é a pronta como foi sua chamada para o ministério você também já falou um pouco disso mas organizando assim rapidamente mano a minha chamada igual eu disse foi foi no seminário foi no seminário onde eu decidi decidi mesmo é seguir aquilo foi o meu start foi o meu estralar de dedos eu já tinha recebido uma palavra do senhor que eu não citei aqui mas igual eu falei em um desses louvozões que a gente fazia foi num louvozão é uma mulher me chegou aí em mim e falou que que eu ia viver tudo que eu tô vivendo hoje sabe que o nosso nome ia ser soprado o meu nome ia ser soprado e eu tô vivendo isso hoje mano esse ano eu tive uma das maiores alegrias da minha vida que foi subir no altar da minha igreja mãe na sede aqui pra ministrar na nossa conferência global isso foi uma das maiores alegrias da minha vida porque eu sempre respeitei o altar da minha igreja e de qualquer igreja que eu fui que eu já fui mas esse pra mim foi diferente sabe foi uma experiência muito louca você retribuir o local que te formou muito louca porque primeiro que eu nunca tipo assim eu já imaginei mas eu nunca tinha vindo tanta gente na minha frente nunca 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 uma sensação muito maluca sabe e eu poder fazer isso na igreja que eu amo no ministério que eu amo pra mim isso é muito gratificante sabe e eu ver que Deus tem soprado o nosso nome igual quando a gente veio pra cá pra ministrar na luz do mundo eu fiquei mano como assim tem certeza que é a gente eu falei bem assim tem certeza que é a gente quando o Zeta me mandou uma mensagem o Zeta é o nosso guitarra o Matheus mandou mandou mensagem pra ele a gente chama ele de Zeta e eu falei mano tem certeza que é nós tem certeza então tipo assim é um processo eu venho vivido tenho vivido o processo e as vezes a gente para a gente não para pra pensar e refletir mano no que a gente tem crescido e se a gente bobear a gente vive no automático e lá na frente a gente vai lembrar e vai falar caraca eu estou vivendo o processo caraca eu estou vivendo mas não o meu processo eu comecei a viver desde o início que eu quis quis viver pra isso sabe então a gente tem que refletir no que a gente está fazendo senão a gente deixa passar muita coisa muita 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 coisa e eu nunca vou me acostumar com as coisas que Deus faz na minha vida porque sempre me surpreende mano pode ser a menor igreja que for pode ser eu não falo eu não falo migloriano nem nada disso pode ser mais simples igual eu já tive oportunidade de ministrar numa igrejinha mano que pensa num povo maneiro mano sabe e Deus falou muito comigo num lugar desse sabe então eu respeito cada lugar que Deus me leva eu respeito cada lugar que Deus sopra o nosso nome sabe eu respeito respeito porque eu sei que essa igreja esse local ele foi construído e teve dificuldade então eu tenho que respeitar essa história e outra você é um servo servindo a noiva do corteiro o privilégio é sempre da pessoa que vai ministrar não é a igreja me receber quem sou eu mano quem sou eu e a gente tem visto uma geração de líderes não só de louvor mas também na palavra que se sentem os convidados de honra o culto o ápice do culto é quando ele entra pra ministrar como é que é o show principal a igreja prepara uma mesa e ele senta aqui e ele vai é a grande estrela não é isso a visão bíblica é o que vai ministrar é sempre o privilegiado é sempre o privilegiado sempre a igreja você tem que se submeter a igreja do cordeiro você serve ela sim você entendeu e quando você fala de respeitar o altar eu enxergo essa revelação no seu coração você entendeu que o privilégio é seu amém nunca é da igreja nunca é isso amém chegamos ao final ah não é isso manda mais perguntas começou agora começou agora acho que tem mais de duas horas viu esse podcast tem tem não tem tem não mano tem 2 e 13 2 e 13 eu falei que passa rápido eu achei que não ia dar uma hora isso aqui era meia hora passou meia hora eu falei mano os caras vão conversar eu porque quando me chamaram é porque eu igual falei pra ele eu acompanho muito os reelzinhos sim aí eu fui lá no youtube e eu olhei caraca duas horas mano não sei o que eu vou falar acho que eu vou falar é mas fiquei o convite você que vem pra cá e ah não tem nada pra falar eu não sei o que eu vou dizer para com isso a conversa é gostosa a conversa é boa é aqui você senta você tem aqui amendoim e deixa fluir tem esse tempo de mesa né é amém o estar à mesa né o estar à mesa é um princípio bíblico tem isso lá no céu tem isso nos evangelhos sim Deus tem um mistério com esse negócio de estar à mesa eu gosto muito da mesa a mesa ela revela quem você é e o podcast é isso é estar à mesa amém amém então falando aqui né obrigado Pedro que é isso Deus abençoe né seu ministério e que a gente tenha o privilégio né da gente ter essa comunhão mais mais vezes né amém Deus abençoe mesmo a banda também né que você seja a luz amém onde você andar tá valeu obrigado mesmo amém subscreva o que o Thiago assina embaixo assina embaixo mas que Deus continue te abençoando amém você falou que você não imaginava viver coisas que você hoje vive e queira Deus que seja só o começo amém você colha muito ainda que Deus te impulsione que seu coração seja preservado sim que você continue sendo um bênção pro reino com esse coração que você tem de que você respeita cada local você entendeu que a igreja do Cordeiro você vai lá e né lava os pés dela tô lá pra servir exato não pra ser servido é o coração de servo então de estrela amém então Deus te abençoe amém tamo junto amém amém galerinha muito obrigado aí pelo convite esse projeto que é um projeto lindo gosto muito desse formato de bate-papo acho muito legal que vocês rompam mais e mais que o podcast de vocês alcance mais e mais vidas plataformas que Deus abra as portas e que vidas sejam abençoadas e mudadas através disso aqui porque o que tem passado aqui a gente sabe que tem tem que gerar frutos porque é o reino é o reino sabe então que gere frutos que gere frutos amém